E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, estamos aqui pra mais um resenha de pai e filho. Deixa eu só deixar um negócio no jeito aqui. Mas antes de mais nada, né, irmão? Fortalece aí, deixa o seu like, certo? Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Dá essa moral pra nós aí. Aqui, ó. Já deixando um jeito aqui, ó. Não, que eu tinha feito uma postagem na comunidade, até pedindo pra galera mandar um salve aí no que o pessoal queria a gente bater de tema aí. Vai, toca essa merda aí. Você só passa o dia e encha no saco com isso daí. Tem microfone, não precisa... Não, mas o senhor... O vizinho não precisa ouvir. O senhor quer se aparecer, mano. O vizinho não precisa ouvir. É só fazer o básico. Faz o básico aí, vai. Vai. Lá menor aí. Não, aqui, aqui, ó. Vamos lá. Música Música Você viu né? Tá quase ficando bom Quem sabe que música é essa aí Essa só vai saber que é muito velho Tem que ter pelo menos 40 pra descolar Que música é essa Ou gostar muito de MPB Pra gostar dessa música Se eu tocar assim dá pra tocar menos é mais, sabia? Menos é mais, deixa eu ver Lembra uma do menos é mais aí Tinha umas duas que eu tocava Ah, essa aqui ó No É aí ó Você viu o cara? Eu sou bom, mano Eu sou bom, mano Eu sou bom, mano Isso aí, isso aí Cacá do pandeiro, vou fazer um canal Negão, fala do caso do PC Siqueira Mano, eu não faço ideia do que tá acontecendo com o PC Siqueira Ele voltou, mano? Vamos ver se alguém já falou Falando em falar, o Luiz falou do senhor de novo, mano Ele tá incansável pra imparar, velho Nossa, Luiz, qual que foi agora? Inabalável Invencível Falou bem? Não, falou do vídeo da feminista lá Ah não, esse daí eu já tinha visto Não, hoje de novo Ah, de novo? Mano, tá vendo? Ele tá sem conteúdo, pai Tá sem conteúdo, né? O bagulho foi 15 dias atrás, mano Vamos ver se dessa vez ele deu crédito Não, eu acho que ele é igual a nós Ele grava vários vídeos E fica um salvo Aí fica um salvo Aí ele fala Cara, deixa eu ver se eu tenho um vídeo que eu não soltei Vamos ver aqui, ó Ele deu crédito dessa vez? Então, não sei Não cliquei, mano Não, se ele não deu crédito é racista É a primeira vez É a primeira vez Racista, não tem boi E olha o que ele falou com nós Você lembra? Não dou boi Ele comentou lá no último vídeo Não passo pano para racistas E fascistas não passarão Ele comentou no último vídeo, pai Ele comentou que ele falou Não, da próxima eu dou os créditos Não, eu quero ver Vamos ver agora É, se o OBS colaborar Ah, tá fazendo um código aí, mano? Não, se o OBS colaborar R1, R2 A gente consegue, né, mano? Às vezes o OBS ele não reconhece O navegador sabe Deus por quê, né, mano? Vamos ver aqui Luigi 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 aqui Vídeos Eu gostei do apelido Eu gostei do apelido Senhor da Sobrecoxa Eu tenho que admitir Bom, vamos lá Eu tenho que admitir Que eu gostei desse apelido Tomei pra mim, mano Os malucos anti-horário Fizeram pra me zoar Mas eu tomei pra mim É, os caras montam um canal O senhor tá ligado, né? É, o Senhor da Sobrecoxa Já já eles vão querer Soltar uns cortes, devagarzinho Não, se soltar a corte Sinto muito, mas é blocks Não, não tem como o senhor Fazer igual O único que eu deixo O único que eu deixo é assim, ó Quando o cara faz react Fizer react, demorou Agora cortar por cortar Porque o senhor é da turma Dos reacteiros? Não, não é nem por isso, tá ligado? É porque eu acho o seguinte Se você vai pegar o conteúdo De outra pessoa Duas coisas você tem que fazer Um Não repostar sem fazer nada A não ser que ela autorize Que é o caso do Flo Dos outros carinhas Dois Pedir pra pessoa se inscrever E pá, mano E você tem que fazer Alguma coisa em cima do conteúdo Ou seja Você tem que usar o conteúdo Falando em cima, reagindo Não, react o senhor deixa De qualquer canal? De qualquer canal Ah, tá Tá ligado? React de qualquer canal Vários caras já fizeram O react do meu conteúdo Não, react eu não tenho problema Nenhum com o react Meu problema é quando o cara Só quer pegar e pum Fazer como o corte Tá, mas o Monark Deixou a gente fazer isso Monark é milionário, fio Eu não sou, não Então o senhor é o senhor Dos reacts Eu sou o senhor dos reacts Eu sou o senhor Da sobrecoxa Não é assim, não, fio Tá ligado? Vamos lá ver O que ele falou agora Participação da Carol A feminista A Carol é legal pra caralho Deixa ele grana Não, mas aí eu vou tampar o Luigi Ah, vai tampar ele Aí eu vou tampar o Luigi E aí? Aí também, ó Bom, vamos lá Vamos ver Caroline E o nosso senhor Da sobrecoxa aí Aí, arrombado Debatendo sobre os Red Pills E os carros do Campanha Vamos lá Não que não É o que eu penso Às vezes é a realidade Que louco Calma aí Cadê o crédito? Vamos ver aqui Vamos ver, né Caroline Sarda Tá certo Botou aqui a Caroline Sarda Tá perfeito Entendeu? Vamos lá Vídeo do Cortes do Ferascast Negão versus feminista Me siga Aulão de conteúdo Link no site Twitter e o caralho Cadê? Puta que pariu Duas é foda Duas vezes em seguida Eu devia dar strike Nesse filho da puta A primeira eu ainda perdoei Mas não vou fazer isso não A primeira eu perdoei A primeira eu perdoei Mas a segunda é foda Já não vai ganhar emprego Na minha empresa Caralho Não, não, não Não, porque o senhor Tá parecendo um co-host Do Ferascast, né? É Caralho Eu trago a Carol Eu bolo ideia Eu Não, mas não Vamos ver se ele vai falar mal Não, vamos ver Às vezes ele pode passar um pano Tipo, é a realidade que a gente vive Porque eu recebo direto Tipo, caras ensinando masculinidade De um jeito extremamente tóxico Para os homens Como se fosse a idade das cavernas Comentário lá no canal Esse comentário Gente, eu juro por Deus Esse foi o comentário mais legal Que eu já recebi Na internet O cara falou assim Esse Luiz Diverso Ele fica ensinando o público dele A ser carpacho de mulher E idolatral Lula Foi pôr Foi mesmo Foi? Tá no meu canal Isso Pior que foi mesmo Calma aí O corte é do canal do senhor, então? Eu não sei, mano Deixa eu ver Como que tá? Não, tá no Tá no Red, eu acho Sobre Red Pio Ah, tá no meu Tá no meu Que tá aqui, ó Negão versus feminista Você que tava colocando assim Ah, eu calmo do Campari Foi eu mesmo Tá no meu E ainda assim Esse cruzão do caralho E ele coloca o corte dos peras Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ele tem medo Ele tem medo Não, ele tem medo Ele tem medo Porque ele sabe que o inscrito Nossa, agora foi foda, pai Não, ele sabe que o inscrito dele Tá me zoando Nossa, agora foi foda O inscrito dele tá me zoando E ele tem medo do inscrito dele Colar aqui num resenha Quer saber? Eu vou colar nesse resenha de pai e filho Só pra zoar esse negão Aí ele nunca mais sai daqui Aí ele começa a assistir E a gente fala Puta, Luiz Luiz, você é um puta cuzão, hein, Luiz O negão é da hora, caralho Só de terça e quinta, mano É Aí ele larga o Luiz e vem pra cá O medo do Luiz é isso, ó Tá ligado? Mas vamos lá Vamos ver, vamos ver É o Red Pill, né, que tá em alta É o Red Pill Tem gente que vai além do Red Pill Que é pior É, não, é os Black Pill Nossa, aí, eu achei mesmo racismo da parte dele Black Pill, pai Tipo como se preto fosse além Mas quem jogou o Black fui eu, caralho Então não é racismo E o pior que é Os caras Black Pill vão além, tá ligado? É mesmo É, mas não tem nada a ver com Não colo essa Existe esse tipo de feminista Ele nem esperou você falar E digo mais O Bolsonaro ganhou a eleição por culpa da esquerda Que votou no outro candidato Mas por algum motivo Ele foi eleito por culpa da esquerda Existe a feminista que fala Que tem que abortar em qualquer lugar Existe a feminista que fala Que o homem tem que ser Que não precisa de homem pra nada Quando eu digo ela Não tô dizendo ela Tô dizendo a sociedade Tem alguns movimentos, né Alguns movimentos feministas Tem alguns movimentos feministas Não tô falando Eu sei que Ih, se perdeu Não é, cara É que eu não quero ofender a mina É, que ela é feminista É, a mina é feminista Que eu acho que é as que faz mais E porque ela é da hora também Ela é gente fina E aí a Red Pill nasce aí Como você Como o feminismo hoje Enxerga esse movimento Red Pill Que no final da... Esse é do açougue e Tiradentes, né Da cidade de Tiradentes O negão Os caras pegam no teu pé Que esse negócio E ainda bem Pega mesmo E com o boné do MST Não, agora a moda também É me zoar por causa do boné do MST Que esse arrombado puxou Tá ligado? E aí, tipo, agora tem isso também Mano, mas tem que montar uma gangue Pra aí ficar no chat deles Até os mano que eu tenho de esquerda Fica falando Fala aí, negão Vou comprar um boné do MST pra você Que é muito caro Senão... É que ainda não tem no camelô Mas quando tiver no camelô Vou te comprar É que não vende muito no camelô Os caras não fabricam É só os boy que compra É, é Mas quando vender no camelô Eu vou te comprar um Cada galera pobre Que quiser comprar Aliás, ele me deu uma cobrada Ela falou que eu não coloquei o link do vídeo E não colocou de novo, seu arrombado E não colocou de novo Eu marco o canal Que é melhor pro SEO Eu vou colocar o link também Só porque ele pediu Com toda a educação no mundo Será que ele sabe que existe esse canal? Não é possível, mano Redpill Só que agora tem um nome Toda a fraldinha Só que eles sempre existiram Não, na fraldinha não Os caras que são Redpill Eles sempre tiveram essa ideologia Só que eles não tinham um nome Né? Tipo, eles sempre tiveram essa ideologia De ai, o homem é superior A mulher é inferior Não sei isso e aquilo Tipo, os caras Redpill Eles sempre existiram Só que não da maneira organizada Como eles estão agora Tipo, de falar as coisas que eles falam De ter as pílulas Redpill E as coisas que eles propagam Como é feminismo Só que eu não vejo que seja Por causa do feminismo Porque eles sempre existiram Só deram um nome E uma série de ícones De signos Que é Cara, isso daí Qualquer grupo Bastante radicalizado Ele precisa ter esses Esses dogmas Esses signos Vamos colocar eu e o Luigi Vamos debater eu e o Luigi Agora com essa porra Calma ai Eu aqui Eu aqui Não, eu aqui Vamos colocar o Luigi aonde, hein, mano Onde a gente consegue colocar o Luigi Não Melhor ainda Melhor ainda Vamos colocar o Luigi Aqui na ponta da mesa Vamos ver se eu consigo Aqui Aí eu passo o Luigi pra cá Deixo aqui o Luigi grande E o Luigi vai participar Do resenha de pai e filho agora Se liga na mágica, Jamal Ó, deixa eu ver É aqui? É Aqui Depois Aqui 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 Calma que é Aperta primeiro Ctrl depois Não Aí Ah, entendi Aqui, ó Quase Tá quase Tá quase Como se o Luigi estivesse aqui Participando com a gente Fazer um quadrado Só com o Luigi aqui Agora o lado de cá É isso aí Aqui, ó No OBS Quando tem um problema No OBS A gente colocou aqui Agora o Luigi está aqui, ó O Luigi está aqui com a gente Tecnicamente o meu dedo Estaria na bunda dele É, tecnicamente a gente está aqui Roçando o Luigi, ó Ou pior Passando a mão na rola do Luigi Porque ele está de frente Então eu tenho que vir por trás Aqui, ó Vamos agora Vamos fazer agora Aqui, ó Volta um pouquinho Volta aqui um pouquinho Quando ele começa a falar, ó Acho que é aqui, né? Homem superior A mulher superior Não sei Isso e aquilo Tipo, os caras Redpill Eles sempre existiram Só que não da maneira organizada Como eles estão agora O Luigi se enquadra no que, professor? Por isso que eles falam O Luigi se enquadra no que? Shed, Sigma O Luigi é dinheirista Pra mim ele é Não, não, não Ele é da raça do Felipe Neto Por beleza, por beleza Por beleza? É Puta, mano Magritte e Filho O que que ele se enquadra? Playboy Playboy que Que não gosta do dinheiro do pai É o Bota o prato de comida aí pra mim Playboy que não gosta do dinheiro Tipo assim, o pai Não, eu pago Não, não Não, eu não quero Não, bota o prato de comida aí pra mim Playboy Não, mas eu pago Playboy que usa coque Que nem o Thiago York Acho que era o nome dele Ah, tipo um Vitão É, é Vitão Playboy que usa coque É o Vitão Ele tá meio ouvindo Às vezes o cara é pobre igual nós, né? É porque o cara é branco não É pobre É pobre É boy É branco é boy Isso daí é estrutural, pai É o branquicismo estrutural É branquicismo estrutural É branquicismo estrutural É arredbil E as coisas que eles propagam Mas eu não Só que eu não vejo Que seja por causa do feminismo Vamos ver a hora Que ele começar a falar Só deram um nome Em uma série de ícones De signos Que é Cara, isso daí Hum Qualquer Grupo Pô, mas é meio relaxo também, né mano É uns cabelos soltos É Parece que ele nem tava afim De prender ele falou, mano, joga qualquer merda aí que o carro... É, caralho relaxa o vô, pentei o cabelo. Parece que o celular despertou ele, puta. Tá na hora da live, mano. Seou do cabeleireiro ele tá ligado? Ele tá tretado que o cabeleireiro dele é malcota, desde quando ele era criança. Tá ligado o barbeiro que ele vai da família? Mas tá ficando calvo também, não pode zoar o calvo do Campari não cara. O barbeiro da família? Vai a família inteira no barbeiro. Maluco branco que começa a puxar os cabelos de lado e jogar pra cima, rapaz É, ele é uma mistura de Vitão com Gustavo Lázaro, né? É isso aí. Pode crer, Vitão com Gustavo Lázaro Ó Bastante radicalizado, ele precisa ter esses dogmas esses signos, sabe? Essas coisinhas assim que compõem o personagem entendeu? Então, o cara agora é Redpill mas o que ele tem que fazer pra Redpill? Daí tem aquele monte de termo em inglês, aquele monte de termos assim, aquele monte de coiseira e tal Poxa, achei que você... Então, é uma coisa... Não, não, nessa eu tenho que admitir isso aí é zoado mesmo Pra fazer parte de um clubinho de uma coisinha, sabe? É por isso que aqui na minha empresa de sobrecoxa eu não contrato gente assim Vou defender o pessoal da Redpill agora porque assim, o pessoal tava brigando comigo falando o seguinte, falando é o negão agora tá se tornando tudo que ele criticou e ele tá ganhando dinheiro em cima dos Redpill agora Caralho, pai, sério? Não, fazendo dois mil acessos, três mil acessos Eu ganho mais quando eu falo do Luigi do que quando eu falo do pessoal da Redpill Não, e com um cagaço do caralho do YouTube... Parece que você montou um canal escrito contra os Redpill Exato E todos os vídeos... E eu ainda tô num cagaço monstro de fazer esse tipo de vídeo falando do pessoal da Redpill E o YouTube falar assim Ah, então você também é Redpill, negão? E pegar minha... 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 Como é que é o nome? Não, é... Como é que fala? Pegar minha relevância e jogar no chão Porque pra quem não tá ligado isso não é zoeira não, filho Ó, peraí O pessoal que faz conteúdo Redpill por causa do bagulho do calvo do Campari lá que deu polícia e o caralho Deputada que é a Tabata Amaral no meio da treta O YouTube, mano baixou a relevância monstrão desses canais Se o YouTube falar assim Ah, então você faz conteúdo Redpill Pfff Aconteceu isso com o chão Mas não com o Redpill Aconteceu isso com o Gustavo Laza na época lá que ele tava falando de política Exatamente Até ele próprio falou Ele falou, mano Eu comecei a falar e a minha relevância A relevância despencou Quando os caras descobriu, né? Porque ele falou O bagulho subiu Mas ó, vou fazer aqui uma defesa aos caras Que o pessoal falou que eu tô só ganhando dinheiro Em cima deles Mesmo eu não tô não ganhando dinheiro nenhum Não, mas como que o senhor Tipo assim Hum Os caras também não dão uma abertura pro senhor, né? Os caras nunca te chamam também, né? Não, sabe qual que é? É porque eu sou bom senso pil Tá ligado? O pessoal bom senso pil Não ajuda a vender curso O senhor precisa de alguma pil pra ir? Então, esse é o problema O senhor não tem pil, né? Eu sou bom senso pil O pessoal bom senso pil Não vende curso O pessoal bom senso pil Usa o bom senso E aí o bom senso não vende curso Esse é o problema do bom senso Tá ligado? O ideal é você sempre ter um espantalho pra bater Se você não tem um espantalho pra bater Aí você não vende o bagulho Não, mas o que a gente tem que entender também Dessa galera de pil Que eu acho que é o seguinte Eu acho que o bagulho começou Eu acho que o bagulho começou Com os mesmos pensamentos que eu tenho Que eu ensino aqui no Eu Sou Seu Pai Que eu ensinei pro Kaique Que eu ensino agora pro Jamal Que é, mano Amor próprio Tem amor próprio por você Tá ligado? Tem amor próprio por você Então, o que é ter amor próprio por mim? Quando eu tenho amor próprio por mim Eu vou estudar Eu vou treinar Eu vou fazer algum esporte Eu não vou ser o cara que se acaba no Cheetos e Coca-Cola Se eu falar assim Qual o problema do senhor com Cheetos? Porque engorda, caralho É isso que eu quero dizer Não, mas eu só uso Cheetos, mano Pra tudo É o gordinho que tá com Cheetos e o pau na mão Às vezes ele tá com... Com Ruffles, mano Com Ruffles Ou Fultura, sei lá É, o Campinudos Não engorda pra mim Agora o Cheetos, né O senhor odeia Cheetos Senhor do Cheetos Você entendeu? Então, tipo assim Às vezes eu acho que essa galera começou assim Começou falando o seguinte Cara, não seja Não seja pagar lanche Quantas vezes eu já não falei Quantas lives eu não disse aqui, ó Não seja pagar lanche Não fique enchendo o saco da mina, tá ligado? Não fique... Não seja esse cara Você é chato Não seja chato Eu acho que esse bagulho de Redpill começou assim Aí num determinado dia Num determinado dia Um cara olhou Não vou dizer quem, tal Alguém olhou E falou assim Calma aí Podemos pegar esse discurso Que é o do Negão Que ele fala que você tem que ter Uma saúde mental da hora Tá ligado? Pra que você possa Trabalhar em você primeiro Trabalhar o seu corpo Trabalhar a sua mente Trabalhar o seu O que você quer ser da vida E ganhar muito dinheiro com isso Entendeu? Trabalhar essa coisa De não ser dependente de mulher De não... E tal Que é o que o Negão fala O bom senso E vamos dar uma exagerada nisso daí Como a gente faz pra dar uma exagerada? Porque o cara que tá me assistindo Ele é preguiçoso Ele é preguiçoso Tá ligado? Então o que que ele... O que que a gente faz pra poder Não parecer que ele é o preguiçoso Então a gente vai começar A descascar as mulheres Ao invés de eu chegar no Jamal E falar assim Jamal, para de ser preguiçoso Jamal Vai estudar Vai treinar Vai fazer uma musculação Pra você ficar bonito Pra quando você chegar numa mina Você ter moeda de troca Tá ligado? O que é isso? O relacionamento entre homem e mulher É literalmente você ter Uma moeda de troca Calma aí O Cleide tá falando Pra eu olhar o zap aqui Provavelmente ela tá falando Pra eu subir as pílulas Quer ver? Deixa eu ver aqui Cadê, 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 cadê É isso mesmo Então você ter Uma moeda de troca Tá ligado? E qual que é a moeda de troca do cidadão? Um bom emprego Entendeu? Um bom emprego Um papo legal Pra ter um papo legal Você precisa do quê? De conhecimento É o que eu sempre falo pro Jamal Fala Jamal Você tem que manjar de um monte de coisa Entendeu? Por quê? Porque um dia você vai precisar Daquela coisa que hoje Você achou que não era tão interessante Tá ligado? Você precisa ter um corpo bonito Porque é você vai É a primeira coisa que você olha A mina vai olhar Vai ver que você tem um braço da hora Um peito da hora Um corpo de quem se... Fora que assim Quem treina Não é só o fato do cara ser bonitão Porque ele tá fortão É também o fato de que essa pessoa está se cuidando Que é o que a gente falou uma vez aqui Quando eu tava falando assim Do bagulho de preconceito Que eu tava contando Que a gente tava aí O Jamal no busão e tal Entrou um negão O negão era boladão E eu falei assim Jamal, você acha que esse maluco é ladrão? O Jamal, lógico que não Porque lógico que não Ah, o cara treina e tal Você entendeu? Porque a primeira impressão é que fica De repente esse maluco é chefe do PCC, carai Entendeu? Mas ele passou de ser apercebido Por quê? Porque o maluco era boladão Você vai olhar pra esse cara diferente Isso, pra mim A Redpill começa desse jeito Até o dia que alguém olhou E falou assim Mano Pra eu tirar dinheiro desse bocó do Jamal Ao invés de eu só dar bons conselhos de graça Que nem o otário do negão Tá ligado? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso convencer o Jamal a me dar dinheiro Como eu vou convencer o Jamal a pagar uma mentoria A comprar o meu curso A ir na minha palestra A fazer... Ou pagar o meu... Que nem o cara fez aqui no... O cara fez isso com os gringos Trouxe uns gringos pra cá pro Brasil Arrumou uma mansão com as mina E o cara fazia tipo curso de sedução Então como eu faço isso? Eu preciso criar um espantalho Quem é esse espantalho? O espantalho são as mulheres Entendeu? Então eu pego e começo a descascar as mulheres Começo a falar que a mulher vai querer Vai querer só sair com o cara que tiver 30 mil no bolso Meu amigo, quem tem 30 mil no bolso? Quem ganha 30 mil reais por mês? Então tipo assim Eu acho que daí pra frente foi quando degringolou E aí um segundo olhou e falou Caralho, o primeiro tá ganhando dinheiro, hein? Um terceiro olhou e falou Caralho, o primeiro e o segundo estão ganhando dinheiro? Um quarto olhou e falou O que eu posso fazer diferente do primeiro, segundo, do terceiro e do quarto Que já estão ganhando dinheiro Pra eu poder ganhar dinheiro também E é nessa hora que esse pessoal Blackpill Se fudeu Entendeu? Por quê? Porque sempre vai exagerar O primeiro, que é o Alessandro Ele foi mais É... Como é que se diz? É... Sensato O segundo falou Mano, preciso tirar a sensatez Colocar uma doideirinha Doideirinha Ganhar o dinheiro O segundo, doiderona O terceiro, doiderona mais ainda E aí a gente acaba nesses bagunhos aí Entendeu? Mas o Redpill tá chegando em todo mundo Ou tá chegando em uma galera que tem mais dinheiro? Eu acho que tá chegando em todo mundo Mas só faz sentido pra galera que tem mais dinheiro Entendeu? Porque eu não vejo muita... Eu não vejo nas periferias, tipo assim Os moleque falam muito de Redpill Não, eu acho que chega nessa galera Eu acho que chega Não, não tô falando que não chega Não, eu acho que chega Eu acho que chega e chega forte Mas eu não vejo muito... É... Não vejo muita gente brisando nessa parada de Redpill Então, mas acontece que o... Não, porque eu... Pô, eu vejo gente na internet compartilhando isso daí Como se isso daí fosse a salvação dos homens, velho Exatamente Os caras compartilham isso daí muito forte Não, porque criaram um espantalho Os caras comentam Mas porque criaram um espantalho E o espantalho é quem? As mulheres Os caras gostam de comentar o bagulho É, sei lá Apareceu um vídeo de um homem Dando um bolo numa mina Dando um toco numa mina Ou sei lá A mina falou Ah, eu te achei mó gostoso Ele falou Ah, legal Aí vários caras comentam É aqui que é a reunião Aí os caras colocam o emoji de um copo de vinho Isso, o cara de pedra E o copinho de vinho Eu nunca entendi O cara de pedra quer dizer o quê? E o copo de vinho? Da ilha de Páscoa Porque o copo de vinho Não pode ser de uísque, mano Não gosto de vinho Mas o cara da ilha de pedra? Ah, isso daqui, ó É então Eu nunca entendi esse emoji Isso E o copinho de vinho Eu nunca entendi esse emoji Eu falei E se eu gosto de cerveja e uísque Eu vou colocar o de vinho? E por que o cara da ilha de Páscoa? Eu não sei, mano É tipo uma cara meio dominante, entendeu? Caralho, ele tem maior cara de cansado, mano Eu não sei Móu narigão, mano Já viu uma estátua da ilha de Páscoa? Ela tem maior cara de que, mano Foi difícil chegar aqui Se você tem um narigão e uma cara achatada Os caras te zoam dessa estátua Eu acho que esse é o problema, mano Aí os caras colocam A reunião é aqui, senhores E aí o que acontece? E aí o que acontece? Quando o bagulho exagera E vai pra parte do Dá pra ganhar dinheiro com isso É onde tudo degringola, mano O bagulho degringola Porque os próximos vão ser sempre Vão ser sempre mais exagerados Eu creio que o negócio de vender curso Ele não é só com o Red Bull Eu acho que é tudo Não, exato Isso acontece com tudo Na política é o que você mais vê Tá ligado? Na política Agora Tem amigo do senhor, mano Tem amigo do senhor que o Brasil tem diversos problemas Mas ele pra vender um curso, velho Ele fala que o comunismo Ele joga um problema só E a Venezuela e a Cuba e não sei o que Tá dentro do Brasil Que vai dominar tudo E já era, estamos perdidos E eu falo, meu, você só quer vender seu curso Você só quer vender seu curso Tem uns mano assim mesmo Pode meter o louco, mano Tem uns mano assim mesmo E um monte de gente cai, tá ligado? Tá ligado? E é em tudo, mano É em tudo É no... Mano, no próprio conteúdo de musculação Você vê isso É que... Conteúdo de Red Bull Conteúdo político Conteúdo artístico Conteúdo de música Você vê isso em vários conteúdos O cara usar esse tipo de pensamento, tá ligado? É que, é... De uns tempos pra cá Tem coisas que vai... De investimento Tem coisas que vai... De investimento, cara Tem coisas que vai avançando Tipo assim É... Antigamente não Antes da... Não sei se é muito antes da internet Mas sei lá, vai De 2017 pra cá, eu acho Vai, vamos colocar uns 5 anos atrás 6, 6 anos, 5 anos atrás Não era muito forte vender curso Antes disso? Não Não era, mano Não E todo mundo fala Vender curso O que que é que é pra ser o curso? Cala a boca, eu idiota O curso veio forte, mano De... Mano, 18 pra cá É, da época do Bolsonaro pra cá Tinha antes, tinha antes Mas, mano Mas não era muito... Não tinha essa força de hoje O pessoal olhava e falava Que curso, velho Cala a boca Hoje em dia, mano Hoje um lançamento Hoje um lançamento de um curso Dependendo do tamanho do influenciador Ele vende 5 mil cursos É, mano 5 pra mais, velho Antigamente, mano Se um lançamento bom Eu lembro que eu conheci uma galera Já que vendia curso Um lançamento bom era Sei lá 300 300 cursos que você vendia Você já estourava no norte Mas não é só curso Que eu digo E era baratinho, viu 500, 400 pontos Tipo assim, os caras que apostam Aí os caras Ah, entra no meu curso Que eu vou te jogar num grupo E o grupo vai te dar os sinais Isso também é curso Não, não diga que é curso Que a pessoa vai explicar Não, aí é você Fazer uma Network Network, não é A Cleide chamava isso Na empresa de mailing Não, mas é Não chega a ser mailing Mas ele vende como curso Entendeu? Eu vou te ensinar Como que... Mas, na verdade, nem ele Ele só é o garoto propaganda Nem ele que vai te ensinar Mas ele te joga Ah, você quer jogar Aprender a jogar na roleta Eu vou te jogar um curso aqui E o curso vai te explicar Fazer um dinheiro Tipo assim Não é só você Negão famoso Que tem dinheiro Que vai vender Pra pessoas Que às vezes tem dinheiro Um exemplo só, né Pra pessoas que tem dinheiro É o influenciador Às vezes que, mano Nem é tão famoso E quem tá comprando É periferia Ou que é famoso Com o público da periferia E a periferia tá comprando Tipo, é um bagulho Que já tá normal Se você falar Tem várias pessoas Que eu conheço Que compram curso De bagulho de roleta De vários bagulhos assim De sensei de roleta Ou até curso de famoso Pra emagrecer E os caras Ah, o curso de emagrecer Outro bom exemplo O curso de emagrecer O de investimento agora Que começou Não, o de emagrecer Eu tenho vontade de dar um soco O de investimento agora O cara já vende Que você vai ficar rico Com prenações, velho Aí eu falo Mano, para Para, mano Para Não, o de emagrecer Eu falo Cara, o de emagrecer Demagrecer sempre funcionou Sempre, sempre Antigamente eram as revistas Revistas de dieta Que eu falava Mano, é muita dieta Filha da puta Tem um YouTube na cara, mano É Não, mas é que hoje Hoje tá rolando um bagulho Que é o seguinte O cara vai vender um curso Por exemplo, vou vender um curso De pandeiro De percussão Certo? Vou vender um curso de percussão Aí eu falo assim no curso Eu falo assim, ó gente Eu vou Para quem Sei lá O meu curso de percussão É 200 reais Eu não sei quanto custa um curso Eu tô chutando um preço aleatório Então vamos supor O meu curso de percussão É 200 reais Vou ensinar você a tocar Pandeiro Tamborim E rebolo Certo? Só que o que eu vou fazer Se você pagar Mais 50 reais Você vai ter direito A, sei lá Meia hora por dia Pra gente poder fazer um Pra você me Fazer um acal Tá ligado? E você poder me mostrar Como tá sendo a sua A sua evolução Certo? Fazer uma Não precisa ser ao vivo Aliás, não precisa ser Os dois estão no mesmo ambiente Mas pode ser Uma acal mesmo Na internet Skype, sei lá E aí você compra Nessa acal Eu não vou falar Se você tá indo bem ou mal O que que eu vou falar? Eu vou fazer Pra você Um trabalho de analista De 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 psiquiatra Então eu vou falar assim Ó Kaique Você tem que entender Que você é um cara Que consegue Entendeu? Você tem que confiar Mais em si mesmo E biriri Bororó É isso que segura as pessoas De motivação Por isso que você tá falando assim Rapaz, mas hoje tem o conteúdo De graça na internet Porque o cara tá pagando Porque ele não vai ter Só o curso de percussão Ele vai ter um cara Do lado dele Dizendo assim Cara, você consegue Nossa, tá muito foda isso aí E o Kaique tá assim Ó E o cara tá aqui Não, Kaique É isso Entendeu? Você vai ver que Mano, no começo Você não conseguia nem bater Com o tempo você faz melhor É, com o tempo você faz Exatamente, Jamal Com o tempo você faz melhor E começa um trabalho E outra coisa também Que os caras tão fazendo hoje É o seguinte Os caras tão usando Esse tipo de curso Pra fazer um trabalho Meio religioso E bota Deus No meio do rolê Que eu falo assim Mas caralho, irmão Tu tá falando de percussão Tá ligado? Por que que você tá pregando agora? Do nada Bem assim, mano Do nada Por que que você tá pregando? Tá ligado? Os caras que Tipo assim Quando a pessoa O foda é que é quase todo mundo Mas quando a pessoa Vai explicar algum assunto Sei lá Pode ser de política Ou pode ser de qualquer coisa Aí eu vejo que ela tá putaça Tá ligado? Não! O que é isso? O que é aquilo? Aí eu falei Mano, calma aí Deixa eu ver se essa pessoa Vem de curso Aí na hora que eu vejo Que vende curso Eu nem assisto mais Vem de curso, é Aí eu falo Não, não, não Você já tá forçando Às vezes não vende Às vezes faz um bagulho Que é Receba conteúdos exclusivos Da mentoria Não sei o que Não é bem um curso Como é que é, Jamal? Portanto, tem 30 dias de mentoria Isso, é Que não é um curso Mas é um O Luíde O Luíde Eu não sei se ele vende curso Ele vende? Não, o Luíde Não sei O Luíde a gente tá Mas eu nunca vi ele falando Pelo menos Se ele falou Eu não cheguei a pregar Sem se ele vende É o cara que eu gosto de assistir Já me desanima na hora Já me desanima na hora Que eu sei que esse cara Vai falar palavras Que às vezes ele não tá sentindo Ou então vai dar Vai dar o conteúdo É igual o vídeo Às vezes eu tô com uma dúvida Aqui no YouTube Uma dúvida de Sei lá De informática De jogo Qualquer coisa Aí eu entro Ou de algoritmo mesmo Coisa de YouTube Eu entro no canal De um cara Com a minha dúvida Aí o cara começa assim Não, porque eu vou te explicar Nesse vídeo O que que você faz Para não sei o que E não sei o que lá E não sei o que lá E rola, enrola, enrola E de repente ele fala assim Se você quiser saber um pouco mais Sobre isso Eu tenho o meu curso aqui Não sei o que Ah, mano Peraí, irmão Seu título tá dizendo Que tu vai ensinar o bagulho, caralho Teve um vídeo Que o pai entrou, mano Que o cara finalizou o vídeo No começo do vídeo Foi, mano Juro com você, velho E tem curso Não falei assim Eu falei não Parou, tá ligado Aí, aí E tem curso tipo assim Sei lá Por exemplo O Podpah Que é um negócio Que eu acho que eles não vão fazer Até porque eles não precisam Mas sei lá O Podpah lançou um curso De como montar um podcast Aí você vai falar Mano Beleza Você vai pagar o curso do Podpah Não me leve a mal Mas os caras do Podpah Já era conhecido antes É Os caras começaram no estúdio do Flow Que também já era conhecido Que também já era conhecido Eles bombaram Mérito deles Mas eles já conheciam pessoas famosas Pra levar pro podcast Exatamente E chegaram onde eles chegaram Porque eles foram Pagar, ganharam dinheiro E tudo mais Tudo mais Não é que eles fizeram Eles montaram a fórmula do podcast Eles só levaram na onda Então tipo assim Não adianta você pagar o curso dos caras E achar que você vai chegar No tamanho dos caras Eu falei Não é mais só você achar um vídeo De como montar um podcast Você monta o seu Mas se os caras lançam Não, mas você tem cara Que quer ver o cara falando Eu já perdi as contas De quantas vezes Os meus inscritos Já falaram isso Negão, lança um curso Sobre o YouTube Você manja vários bagulhos Não, e o senhor fala De YouTube todo dia Eu falo de YouTube Quase todo dia de graça De graça E a pessoa vai comprar o curso Não, não falando que Não quero queimar Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu aprendi de graça Eu não acho justo Mano, muita coisa que eu sei Eu nem perguntei Uma pessoa chegou Isso aqui é um exemplo, irmão Vou mostrar pra vocês Isso aqui é um exemplo Que é uma coisa que eu tô fazendo agora No canal maior Tá ligado? Isso aqui Isso aqui Esse tipo de banner Foi um cara na Jovem Pan Que falou Negão, você precisa ter isso aqui E o cara me deu salve Isso já me ajudou pra caralho Outra coisa que a gente conversou Outro dia Que o cara falou É isso aqui Negão, você precisa disso aqui Tá ligado? Olha lá Esse tipo de propaganda Que é o tipo de propaganda Que eu vou começar a fazer No meu canal maior Então assim, Kaique O cara falou pra mim E depois o cara disse assim A propaganda tem que ser animada Igual essa E ela não pode ficar direto Você tem que tirar e colocar Tem que tirar e colocar Por quê? Porque ele queria que eu colocasse Duas câmeras Ele falou Negão, nada na TV Porque ele fala assim Você já tá na televisão A partir do momento Que você tá na televisão Não é igual na internet Na televisão, tá ligado? É mó boi o cara te trocar de canal Não é que nem na internet Na internet é mais difícil O cara te trocar Ele falou que na televisão É mais fácil Então se você fica Com essa imagem estática Que é o que a gente tem Nesse podcast aqui Ele falou É mó boi o cara te trocar de canal Então ou você tem que ter Um papo muito foda Tá ligado? Pro cara não Não querer perder O que você tá falando Ou seja, aquele papo Que sempre tá faltando Alguma coisa O cara não vai querer perder Ou o cara gosta Pra caralhar de você Mesmo pegando da metade É bom? Mesmo pegando da metade Exatamente O que você pega da metade Também é bom Ou no caso Ou no caso O senhor tá fazendo react Isso Você não precisa de transição De câmera Porque o react faz isso O que ele queria Era a transição de câmera Ele falou Já que você não tem A transição de câmera Você precisa disso aqui Você tá falando E de repente Isso aqui acontece Uma coisa assim Volta Porque essas coisas Que pisca na tela Ele falou que acorda a pessoa Ele falou E é muito importante Você ter um bagulho Que acorde a pessoa Um de tela inteira Tipo o Jequiti Mas esse tem que ser do nada Eu já falei isso daí com ele Ele falou que não é boa ideia não Ele falou Mano, isso daí é coisa Do Silvio Santos Que eu aposto em ganho Que alguém chegou nele E falou que não era boa ideia Chega assim E ele falou Mano, a ideia é me foda-se Não, porque os caras de TV É assim Os caras chegam e dizem Mano, eu tenho uma ideia Aí alguém chega e diz Mano, essa ideia é meio merda Ele fala Foda-se Eu tive a ideia Faz aí Faz o que eu tô querendo A do Silvio Santos foi foda Porque isso daí bombou Com as pessoas falando Bombou Todo mundo falou Você viu o banco da Jequiti, mano? Aconteceu só na minha TV Ou aconteceu na sua? Os pessoal achavam que era Pira das TVs Que era só nas TVs Aí falou Mano, aconteceu na sua TV Tipo do nada Aí ele fez o nome Jequiti Ser mais falado Aí você tem que Mano, tem que dar Um mérito pro Silvio O cara é foda também É isso que é foda, mano Tá ligado? Pô, tinha subido um super Pai, eu acho Eu acho que muita coisa Ferra o conteúdo Por causa disso, mano Porque o cara O cara ganha dinheiro E outra Louco dá dinheiro, mano Louco dá dinheiro pra caralho, velho Tá ligado? Louco é foda Henrique Alves mandou aqui Negão, o que tu acha De um cara de 19, 20 anos Namorando uma mina De 14, 15 Esse é o momento Em que eu vou ser Muito hipócrita Por quê? Porque quando eu comecei A namorar com a Cleide Ela tinha 12 Ela tinha de 13 Pra fazer 14 Nossa, mano Eu tinha 18 Se eu fosse o pai dela, mano Então, ela não tinha pai Mano, eu ia... Não sei que ainda não tem pai Já começa por aí Tá ligado? A Cleide não tinha pai Ela até tinha pai Mas o pai dela é daqueles que Mundão Mundão, tá ligado? Curtiu um cigarro É, o pai dela O pai dela Meu nome é Tchau, tá ligado? Pai dela olhou e falou Pai dela Meu nome é Tchau Mas por que eu tô falando Que eu seria muito hipócrita, tá ligado? Porque assim Aí você fala assim Pô, mas e se a Alana Arrumar um namorado Nessa pegada aí 19, 20 anos 14, 15 Não E ponto final Mas se o cara for E o não vai ser pra ele Não, não, não O não vai ser pra ela Vou falar assim Alana, não quero ser namorado Com esse maluco E pronto Depois eu vou desenrolar com o maluco Se liga, se liga E com o maluco eu vou ser muito ruim Vamos interpretar a cena Vamos interpretar a cena Ó, pega essa cena aqui Que a gente tá fazendo atuação Eu vi o pódio de Pai Cedias Fazendo atuação Eu falei Os caras tá com a... Tá, tá assistindo nós Tá assistindo nós É sempre assim É sempre assim E o crédito nada Igual o curso de burro do Luiz O crédito que é bom nada Desde o primeiro episódio Desse programa Nós fazemos atuação, velho É, o Luiz tá dando crédito no vídeo Isso aí eu não vou zoar, não Vai, vai, ó Pega a visão A Alana falou Mano, meu pai vai aceitar você Ele falou Não, não vai aceitar não Ela falou Vamos fazer assim, ó Ele vai andar de skate no sábado Aí você entra Aí a Cleide, como é mais mole A Cleide vai deixar ele entrar Aí falou Entra Aí ele vai ficar esperando o senhor no sofá Certo A senhora não tá nem sabendo, pai A senhora Tá botando você em ele Primeira pergunta é Quem é você, doidão? Não, eu já ia chegar lá Quem é você, doidão? Eu tô no sofá, pai Eu tô no sofá Você vê como ela é tonta, né? O pai entra em casa com o skate na mão Tá ligado? O skate na mão Eu tô no sofá A Alana A Alana é do meu lado E eu sou o namorado dela, pai Aí começa a abrir a porta Puta, eu já ia tá tremendo pelos vídeos do senhor Não, eu já ia tocar a campainha É na minha casa Nossa, o pai é chato Raramente eu abro a porta de casa Eu toco a campainha Qual que é o problema do senhor, velho? É só abrir Aí o pai fica Aí quando eu tava em casa Às vezes eu falava Meu Caralho Só abrir a porta, velho Aí eu falei Aí salve Eu chego desse jeito em casa Falei aí neguinha Salve, salve, salve aí Tamo junto Tamo junto mais uma vez aqui em casa Tamo junto Aqui estou mais um dia Aqui estou mais um dia Tô aguentando Tô suportando Só meu olhar sanguinário do vigia Não, mais firmeza Vai, vai, vai Eu tô sentado assim Aí esperando o senhor Aí Alana, ele tá subindo Porque às vezes surtou com o interfone Sei lá, né Aí bum, ele tá subindo Eu conheço ele Mano É isso também, mano Vamos ver Essa fita é foda, mano Se você conhece o moleque, mano Mas conhece o moleque da rua Se conhece o moleque Você conhece a índole do moleque, tá ligado? É esse bagulho que é foda Vai, ele é filho do medonho Filho do medonho Medonho nem tem filho, se eu não me engano Mas tudo bem, vai Vai, sei lá Primeiro, eu já conheci o moleque Não, que amigo do senhor tem um filho, vai Deixa eu ver, mano Pra namorar com a Alana Eu acho que o Denis, mano Tem um filho mais velho que a Alana É, seria mais ou menos Seria tipo Quando a filha do Bega nasceu É Eu falei assim, ó Falei, você tá ligado que eu tenho um filho, né? E ele falou assim Você tá ligado que eu quero o seu filho Muito longe da minha filha, né? Eu lembro até hoje dele falar isso pra mim A filha do Bega nasceu Eu falei, eu tava falando do Jamal até, ó Falei, você tá ligado que eu tenho um filho, né? Ele falou, você tá ligado que eu quero o seu filho Bem longe da minha filha, né? Vai, vai Filho do Denis, então Só não bateria no filho do Denis, né, pai? Não, não, não É por isso que eu tô falando Você conhece o moleque? Tá, vai Não, não é questão de bater Não, vou sair socando o moleque Pai, eu conheço o senhor Não, não, não Não é assim também, caralho Não, o bagulho só ia ser o seguinte, mano Eu ia falar assim Vai E aí, qual que é? Não, 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 vai, vai Aí o senhor tá entrando Dezenove anos Eu tô dezenove e ela na treze Certo Nossa, isso é muito foda Treze É porque foi a idade Não, não, a minha idade, vai Dezoito e treze Dezoito e treze O senhor era dezenove e treze com a Cleide Não, dezoito e treze Tanto que quando ela tinha dezenove, eu tinha quatorze Ó, quando eu tinha dezenove, ela tinha quatorze Tá, beleza Dezoito e treze Dezoito e treze Dezoito e treze Certo Ele já é maior de idade O senhor já pode dar uns poadão Mas eu posso meter o Cartano Veloso aqui E dizer que era uma outra época Ele não deixa de estar certo É, não deixa de estar certo O mundo era hoje Vai Tá ligado Ô, boa, 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 boa O Barbosa lembrou aqui, ó O filho do Barbosa Puta, o filho do Barbosa O filho do Barbosa Você não vai bater no filho do policial Que eu já conheço Que eu já conheço Tem duas alternativas A alternativa que você conhece É que você não conhece Vai, vai Eu conheço Primeiro aqui com esse Filho do Barbosa Você não ia bater no moleque Como é o nome do seu filho mesmo, Barbosa? Jamal, porque é igualzinho Jamal É, o Jamal O Jamal do Barbosa Jamal do... Jamal Barbosa, vai Jamal Barbosa Da Silva Aí o senhor tá entrando Eu tô tipo assim, ó 18 anos Ô, o filho do Barbosa Já deve tá grande com o 18, né, mano? Já, já, já E a Alana miudinha, mano É Aí firmeza, aí o senhor entra Pum, aí vai, o senhor Uhum Eu tenho que fazer o papel dos dois? Ah, tá, tá, tá Eu entrei, entrei em casa Sei lá, achei que você ia falar Mais alguma coisa Vai Não, eu ia chegar e falar assim Ei, mano, o que que tá acontecendo aí? Quem é esse doidão aí? Ah, quem é esse doidão não? Eu conheço Falei, aí, Jamal Como é que você tá? O Jamal do Barbosa Barbosinha Caracuzão Eu vou mandar um caracuzão nele ainda Ah, o senhor vai chegar e eu vou botar tipo assim É, eu vou botar, vou ver o Pietro Eu vou falar assim Caracuzão, o que você tá fazendo aqui, cuzão? Bença, tio Ô, Deus te abençoe, neguinho Caracuzão, como é que tá o Barbosão? Tá bem, graças a Deus Tá inteiro ainda? Tá trabalhando Zero tiros? Zero tiros Zero tiros, graças a Deus Voltou a trabalhar, que esses dias ele tinha caído Deus abençoe o colete à prova de bala Deus abençoe o colete Ele voltou a trabalhar, acredita, tio, que ele tinha caído Tinha caído Aí ele ficou uma semana a mais em casa O Barbosa e o Zamba, qualquer dor de dente é mais uma semana em casa Aí a gente foi pra praia O Zamba foi sequestrado uma vez nos Correios Aí a Barbosa vai me bater agora Ficou dois meses em casa Que eu falei, cara aí Zamba, o que você tem? Tá sequestrado ainda? Não, ele andando de skate Ele falou, não, é que eu me, como é que fala? Me traumatizou Trauma psicológico Pânico pós-sequência Aí eu falei, caralho, mas o skate não parou, né? Então ele, o skate ficou dois meses em casa Aí o cara coloca no atestaterapia Andar de skate O Zamba é foda, velho Aí, firmeza Conhecendo tudo que eu tenho pista de São Paulo, tá ligado? Aí, firmeza Não, mas aí, firmeza Aí eu falei, e aí, o que você tá fazendo por aqui, mano? Então, tio, eu acho que era melhor o senhor sentar Puta merda Aconteceu alguma coisa com o Barbosa? Não, não, não foi com ele, não Não, então tá tranquilo Senta aí, tio Vai, sentei É o seguinte No meu apartamento agora ia ser difícil Porque assim, sentou o Barbosinha E a Alana já ocupou metade do apartamento, tá ligado? Aí o senhor senta lá na cozinha, tá ligado? Fala daí É, fala daí Que eu sento no skate Eu sento no skate Caralho Meu apartamento é tão pequeno Que sentou os dois, já pronto Já ocupou o meio apartamento já, tá ligado? Primeiro, primeiro Aí ele é... Como que eu posso falar? Então, é o seguinte O senhor sabe que eu sou amigo da Alana, né? Não, de boa É tudo bem Até gosto que você seja amigo dela Porque assim, não sabemos quem tá andando por aí, né, mãe? Então, só no conhecimento aqui Acho a pampa Seu Alê, eu sou o senhor Alê Eu queria te falar uma coisa A amizade é... Seu Alê é foda, né? Seu Alê ia ser foda Eu queria falar que a amizade... Nessa hora o moleque não sabe se chama de Negão É, Negão, Alê, senhor O amigo do Jamal, outro dia, ele foi jogar um Valoran E ele ficou Eu chamo... Como eu chamo o senhor? Eu falei, me chama de ele? Graças a Deus, o senhor é meu pai Porque nem eu saberia como me chamar o senhor Como que chama o senhor? Não, os moleques vêm aqui Os moleques falam, mano... Como que chama o seu pai? Negão, o que que eu falo? Tio, tio E aí? É que eu e a Alana... Como que eu posso dizer pro senhor? A gente criou uma amizade tão legal Que a gente queria fazer mais que uma amizade Certo A gente queria namorar Namorar? O que que é namorar pra você, Neguinho? É, eu chegar aqui e pedir a mão dela pro senhor Foi isso que eu vim fazer Foi isso que meu pai me ensinou, sabe? Barbosa Então, isso é foda Amiga do senhor Isso é foda Foi isso que meu... Eu já ia jogar logo a cara Meu pai... Meu pai... Amigo... Eu ensinei isso pro Kaique É Eu ensinei pro Kaique exatamente isso, ó Que eu falei, mano Quando você for conhecer a mina de alguém Você tem que ter o respeito Tá ligado? Você tem que ter o respeito Porque você tem irmã Respeito é isso Tá ligado? Que nessa hora ele me quebra Que nessa hora eu ia falar Caralho, mano Eu conheço o Barbosa Eu conheço o Barbosa Eu conheço o Pietro Tá ligado? E aí eu fico assim Tipo, e agora? Porque eu falo assim Mas caralho, moleque Não tem nenhuma mina da sua idade E aí, nessa hora... Aí a Alana já ia... Nossa Pai, calma Não, porque a Alana... Se a Alana com 7 já parece que tem 13 Com 13 ela ia parecer que... Nossa, o senhor tava numa sinuca de bico fodida Agora eu tô... Exato Não, você entendeu a pegada? Nossa, mano... Porque o Pietro tem cara de que vai chegar meio bocó Aí o senhor não deixa... Mas ele teve uma boa educação Porque eu... Tá ligado? Eu conheço o pai dele Conheço a mãe Eu sei que ele teve uma boa educação E ele vai ser meio bocó nessa situação Tá ligado? E eu sei que a Alana vai ser ligeira Porque a Alana já é ligeira agora Tá ligado? A Alana é ligeira agora A Alana vai te encher de argumento Vai falar Não, pai Mas é um menino bom Ele trabalha Não, ela vai mandar o Pietro calar a boca Calma aí, Pietro É, calma aí, Pietro Deixa que eu converso com o meu pai Deixa eu explicar pro senhor, pai E aí o Pietro vai ficar com aquela cara de cu assim, ó Tipo... Tá ligado? Aquela cara que o cara bota a mão aqui É Tá ligado? Que ele não sabe mais onde pôr a mão Já fiz minha parte Já fiz minha parte Me apresentei Aí ele meio que não sabe se baixa a cabeça ou se levanta Se levantar, vai olhar no olho Tá tirando Se levantar, tá tirando assim, ó Se levantar, tá tirando Se abaixar, é cuzão Não é essa situação Que eu tô em pé Eu tô em pé Então de qualquer forma Ele tem que levantar pra me olhar Se ele levanta e me olha no olho Aí ele vai falar Pô, o tio vai achar que eu tô tirando com ele Se eu baixar e ficar de cabeça abaixo Tô devendo É, tô devendo Meu pai já falou que não é pra baixar a cabeça Exatamente Meu pai me ensinou que não se baixa a cabeça Mas o negão tá me encarando Tipo... Essa situação Tipo aqueles cachorros perdidos, tá ligado? E a Alana E a Alana provavelmente vai falar Não, Pietro, fica... Peraí, Pietro, que eu converso com meu pai Ó, pai, o que tá acontecendo é isso, isso e isso E eu ia estar esperando o Pietro falar alguma coisa E aí, de repente, eu ia me pôr no lugar do Pietro Que essa é a pior parte É você se colocar no lugar do filho da puta Porque você... Não, com todo respeito, hein, Barbosa Todo respeito do Barbosa? Não, com todo respeito a... A patroa do Barbosa A patroa do Barbosa Porque se eu me ponho no lugar do Pietro E vejo que a mulher dominou a situação Aí eu falo, caralho, e agora, irmão? O que que eu falo? Será que eu tiro minha filha dele? É, tá ligado? Será que eu alerto o Pietro? Onde ele tá se metendo? Eu acho... Será que eu tiro essa menina do cara? Eu acho que essa situação Essa situação é mais fácil Quando você conhece o moleque O senhor relevaria, então, esse pá? Eu acho que esse pá eu relevaria, mano Dependendo do estado do seu Se ele pegou um bom dia... Não, porque eu conheço... Se eu conheço o moleque E sei da índole do moleque Sei da educação do moleque Mas também eu sei dos hormônios Que tão batendo ali no moleque É Porque eu já tive no lugar desse moleque, caralho Tá ligado? Eu sei o que os... Eu sei que os hormônios tão ali, mano É, seria até... Não, os hormônios desafiam, irmão Os hormônios tão aqui Não, firmeza, tio Vou ser mó legal com ela E eu virei as costas E esse moleque quer meter a rola nela Na sala Tá ligado? Não, eu fui no banheiro Esse moleque quer meter a rola nela Na sala Ele já tá fazendo vídeo caseiro, né? É, entendeu? Então, tipo assim Eu sei como os hormônios vão bater nele Tá ligado? Então, eu acho que é mais fácil Quando você conhece Agora, se eu não conheço Vai, não conheço Chego lá Chego lá Não conheço Eu tô lá, vai Sei lá Não conheço Eu sou o... O meu nick O meu nick no... No Instagram Tá Jeff do Grau Jeff do Grau É Ah, esses é mais fácil Não, um igual o Pietro Só que eu não conheço Não, porque esse, mano O cara... Eu chego em casa Tem ali o MC Calça cagada Sentado no meu sofá Mano, ali... A cara de MC já vai fazer Ó, moleque Linha Tá ligado? Sério, pai? Sério, vai nem? Foda-se se você tem uma boa família E o caralho Caralho, pai Você tá fazendo preconceito osso, pai Eu tô mesmo Não, é... Exatamente Exatamente isso É preconceito o nome Tá ligado? Você tá usando a carta preconceito Preconceito A carta preconceito Muito forte Se ele tá assim Do jeito que eu tô agora Boné da Oca Camisa do 12 do Singa Sem conversa 12 do Singa Aí chega Sem conversa Moleque não sabe nem se vestir, velho Moleque não sabe nem se vestir, mano Aí isso que eu sou filho dele, né? Aí chega que você... Aí ele não sabe nem se vestir Eu falo Caralho, mano Não, não tem caralho não, caralho Tá fazendo o que aqui, caralho? Pô, mano Quem é você, na moral? Quem é você? Na moral? Ia ser as conversas desse jeito Fala, na moral, quem é você? Eu sou o Jeff Você é quem, irmão? O Jeff? Irmão, tá ligado? Chamou de irmão Ele já entendeu muito bem Pra que rumo vai essa conversa Calma, calma, eu sou o Jeff, mano Jeff o que, irmão? Jeff do Grau Pô, irmão, na moral Vamos fazer o seguinte, tá ligado? Vou falar a fita pra você Pra você entender, ó Não quero você de papo com a minha filha Nem sei qual é que é a sua aqui Você não sabe nem chegar Não sabe sair Não, mas eu vim aqui... Respeito é bom, filhão E conserva os dentes, tá ligado? Mas eu vim aqui por tudo Eu vim aqui por ela Não quero saber, irmão Linha Sério mesmo? Linha, linha, linha E se você argumentar aqui, mano Pau no cu de com quem você tá, tá ligado? Ah, né, velho? Poucas O senhor tá sendo preconceituoso Por isso que eu tô falando É porque eu vim da favela? Não, foda-se, mano A favela... Da favela que você veio Eu te garanto que eu conheço a galera Que te bota no cantinho do pensamento Que te bota pras ideias Quer tentar? Quer tentar a sorte? Ah, não, aí na hora ele ia sair Se ele fosse mesmo da favela, ele ia sair Porque ela tem interesse, né? Tá ligado? Então, tipo assim O... Só que eu não conheço o Pietro Ah, então fechou Eu não conheço o Pietro Primeiro eu conheço o Pietro Ah, tá, tá Porque isso facilita pra caralho Eu conheço o pai do Pietro Conheço a mãe do Pietro Conheço o tipo de educação que eles deram O senhor quer que o namorado da Lana Seja negro ou branco? Então eu não tenho muito tempo ruim com isso, não Mas se for negro vai ser legal O importante é que ele tenha saúde Mas se for uma saúde mais escura Pai do trabalho Aí o cara clipe esse pedaço e fala assim Ó, se fosse um cara branco falando a mesma coisa Foda-se se fosse um cara branco falando a mesma coisa, carai Os caras falam isso só que sem botar a cara, mano Eu boto a cara, carai Os caras falam isso Os caras falam isso Internet desligada É, desliga a internet e os caras falam isso, carai A única diferença é que eu falo com a internet ligada Com a câmera ligada Então da minha pra baixo, pardo pra mais escuro Ah, então Não, eu não tenho tempo ruim com isso O importante é ter saúde Mas se for black Mas não custa, né, caralho Tá ligado? Você não foi igual o senhor palmiteira aí? Palmiteira Não, eu vou jogar isso na cara Mas você tá palmitando agora no bagulho, carai Aí ela vai, mas e minha mãe? Você tá palmitando no bagulho? E minha mãe? Ah, mas sua mãe é do Nordeste, fi É tipo o negro É pique negro, cara Não, vamos lá, vai Faz de conta que é o Pietro Só que eu não conheço o Pietro Ah, tá Tipo assim, o moleque teve uma boa educação Moleque tem pai e mãe, tudo bonitinho Se veste bem Ele não tá assim, então Não, não vai chegar de camisa de time e boné da Oakley, cara Você tá pensando que pega a mão, se eu for no... Lógico que pega, cara Quem é que vai confiar, mano? Porra O senhor pensaria, vende drogas ou rouba moto? Porra, mano, das duas, uma Clona cartão, cara Não, os caras que clonam cartão iam chegar de polo É, que os caras estão arrumados Já veem os caras Polo da Lacoste Os caras falam Polo da Lacoste Anda de Lacoste e clona cartão É, é assim que os caras iam chegar Anda, assiste na MC e tá roubando moto É, das duas, uma Porra, mano Aí você, carai É tipo entrevista de empregos Tem que saber se vestir, carai Tem que ser boné, né? No mínimo, você tem que saber Ó, duas coisas tem que saber Se vestir e falar Se você não souber falar Ou não soubesse vestir Acabou, perdeu o trampo Certo Vai, vamos lá Não, você é o... Ah, tá, entrei em casa É, eu vou entrar em casa Entrei em casa, entrei em casa Salve Cheguei aqui mais uma vez Voltei, hein? Vocês acharam que eu não ia voltar? Voltei Eu só ia dar risada Se eu fosse ele Vocês acharam que eu não ia voltar? Que eu ia pegar o Jamal e ir embora? Voltei Se a piada fosse ruim Eu ia dar risada Só pra manter o que eu... Muito bom, tio Muito bom, tio Não, firme, Zé Fala aí, menor Quem é você, mano? Cara, menor com 18, mano? Lógico, cara Ele é menor do que eu Entendeu? Quando eu chamo alguém de menor Não é só porque ele é menor de 18 Não, provavelmente a Cleide falaria assim Ó, Lana trouxe alguém Ah, tá Tipo, pra preparar o espírito Ah, tá, tá Se é que ela não ia me mandar uma mensagem, né? E a foto Tipo, ó Menino, para aqui rapidinho É A Lana Põe o seu polegar aqui no meu iPhone Pra eu escanear seu polegar E mandar pro meu marido Tá ligado? Ele puxar sua ficha criminal, tá ligado? Aí o senhor mandava o polegar dele pro Barbosa Tá ligado? É, eu ia falar assim Barbosa, puxa aí Desse vergonha aí, ó Tá ligado? O RG Manda o RG dele aí O Barbosa, puxa Tá ligado? Não, mas eu acho que eu ia chegar Mano, eu sou o cara que é o seguinte Pra mim a primeira impressão é que fica Certo Se eu olhar pro moleque Ele tá sentado no meu sofá Tá ligado? Ele não está vestindo Uma camiseta de time Com bermuda da Ciclone Uma meia na canela Tá ligado? O cabelinho Cabelo Zé Curubu Ou boné da óculos Escondendo o cabelo Zé Curubu Tá ligado? Como você se vestiria Entendeu? O senhor entraria no meu Instagram Tá, mano Era a primeira Não, se eu olhasse isso E não visse isso Mas o senhor não vê um Kaique? Tipo um cara firmeza? Não, não Eu vejo, mano Pai, agora é sério Eu já vejo Eu já vejo, mano Eu já seguro o skate pelo truque O senhor ia ver um cara igual eu? Eu já ia entrar assim Pra ver se não tem mais um, velho Mas eu ia estrifar É, eu já ia estrifar aqui, ó Pra ver se não tem mais um, tá ligado? Eu ia mandar um código pra Cleide Soltar ele Soltar ele É, tá ligado? Tipo E aí? É um É um ou dois? É um ou dois? Obrigado Não, a Sorininha Eu ia falar Porra, igual meu filho Não, e se eu entro A Lana não tá na sala É mais útil Eu já falo puta matada Não, já tá com a Lana no quarto E o outro tá aqui Pagando de louco Já é segurar Já é segurar o skate pelo truque Solta a Lana Que eu solto Boa, boa Óculos Juliette O que pra mim é pior do que tá na cara É o óculos Juliette aqui, ó Em cima do boné Pra mim é pior do que tá na cara Pô, aqui eu gosto de usar Aqui é pior do que tá na cara Você gosta de usar pra caralho O Juliette É que eu não entendo isso Por que o boné usa óculos? É que vai anoitecendo E se você usar a Juliette Escolhece muito as vistas Aí você deixa ela aqui Porque você já tá com ela desde tarde Você não vai colocar ela no bolso É tão ridículo quanto o boy Que coloca aqui, ó Tá ligado? Na camisa É ridículo do mesmo jeito A camisa é foda A camisa é foda A camisa é foda É ridículo do mesmo jeito A camisa é cagueta Que boy Aí vai vendo Aí ia chegar e ia falar Vamos pôr, vai É o Pietro Chegou lá Arrumado O pai ensinou ele Como ele tem que ser No primeiro dia e tal Não sei o que Certo Aí eu chego e falo E aí menor Qual é que é aí? Quem é você? Opa, meu nome é Pietro Opa Firmeza, Pietro? Firmeza Tá ligado? Que provavelmente ele ia apertar a minha mão Porque a lana é ligeira E ia falar Se ele fizesse assim Não, se ele fizesse assim Não, faz aí Se ele fizesse assim Eu ia fazer assim, ó Com o dedo dele, ó Já catava aqui no polegar dele aqui, ó Steven Seagal, tá ligado? Já ia meter o Steven Seagal nele aqui, ó Tá ligado? Se o Steven Seagal faz bem assim, ó Ele aperta aqui Ele fica assim, ó Na tristapa E o cara dorme no chão Que você fala Cara, aí Aonde bateu esse estapa? Você parou? Todo ser humano que tem um interruptor Eu sou pensionista ali Todo filme do Steven Seagal é assim, ó Ele chega no cara Aí aperta a mão do cara E de repente o cara Cai Você fala Caralho Aonde bateu esse estapa? Que o cara caiu Tá ligado? Não, vai vendo Aí eu ia apertar a mão do cara Que ele ia apertar Porque a lana já deu um salve Tá ligado? A lana ia cagotar A lana ia passar uma semana Preparando ele Não, a lana ia passar uma semana Uma semana Tipo com uma caderneta Vai, começa Não, eu já falei pra você Que tem que fazer isso Não, tem que fazer isso Como você vai vestido É Fala de novo que roupa você vai usar Não, então A ele, eu tô pensando em ir com a minha lacoste Lacoste? La porra de lacoste Vamos na Renner ali Meu pai vai achar que você é um 7-1, carai Vai começar a gritar com ele Meu pai vai achar que você clou na cartão Vamos na Renner Vamos na Renner Aí compra mais roupa da Renner Ele vai falar assim, ó A única polo que meu pai respeita É aquela polo enorme Que nem o padrinho O padrinho, não Como é que fala? O cunhado dele usava Mas o senhor deixaria ele usar aquela polo? Não, aquela é de rapper Ah, tá Rapper ele pode ir Funkeiro não Que é aquela polo de duas cores Que o seu padrinho usava bastante Rapper ele pode ir Funkeiro não Não, funkeiro não Funkeiro querendo mostrar braços que não tem Não dá, velho Aquela polo curta Não, já parou Os funkeiros usam umas polo curta Que mostram o braço que ele não tem Tá ligado? Mesmo ela pequena Tá folgada nele Tá ligado? A polo tá folgada Não, eu ia falar Fala aí, irmão Qual é que é aí? Eu ia falar Não, o senhor Alessandro Trouxe Trouxe Tô com a Alana aqui Queria pedir a mão dela Tudo possível Então, eu pedi a mão dela, irmão Pedi a mão dela no quê? Então, vou ser bem sincero com o senhor Eu e a Alana já é amigo de muito tempo da escola, sabe? Aham Só que aí a gente acabou se conhecendo bem É Não é difícil, não Cinco anos Pô, tem mesmo, né? Como que ele conheceu a Alana com 13 anos? Depende, não Se a escola tiver primeiro colegial, bate É, se tiver primeiro e... É, da sexta até o terceiro É, bate Da sexta até o terceiro bate Vai É que eu conheci a Alana na escola A gente foi conversando bem E foi, no passar do tempo, a gente... Irmão, na moral, quantos anos você tem? 18 Então, sabe quantos anos ela tem? 13 Isso, como é o nome disso? Fala Não, eu quero ouvir de você Qual o nome disso? Então, senhor, depende do caso Não, não, não Não tem depende do caso Qual o nome disso? Eu acho que... Isso na melhor das hipóteses Qual o nome disso? Eu acho que se eu forçasse ela alguma coisa... Na melhor das hipóteses, tá ligado? Eu enquadro você nisso daí Na pior das hipóteses, eu resolvo isso daí Tá ligado? Porque na pior das hipóteses, eu chamo o Barbosa Eu chamo a polícia Tá ligado? Na pior Na pior, eu não chamo a polícia Porque é isso É simples assim Você gosta mesmo da minha filha? Não, não, não Volta daqui cinco anos Seria da hora Na melhor das hipóteses, eu chamaria o Barbosa Na pior, você chamaria Exatamente Aí o senhor tinha que falar Na pior, você chamaria Você chamaria Você chamaria Boa Pode crer Boa Boa Essa ele ia se cagar Na melhor das hipóteses, eu chamo o Barbosa Na pior, você chama É Tá ligado? Essa ia tremer mesmo Se você conseguir discar depois Até ele saber quem é o Barbosa Porque ele ia falar assim Mano, quem é esse Barbosa, irmão? O Barbosa é muito grande Que a primeira dúvida dele Não era o que ia acontecer Ele era Quem é o Barbosa? Quem é o Barbosa? Quem é o Barbosa? Porque assim, será Das duas uma Do jeito que ele tá falando Ele não deve ter amigos policiais Tá ligado? Então o Barbosa deve ser Quem manda aqui nessa quebrada É um ex-policial É um ex-policial Que agora trampa de Miliciano no Rio Ele vai vir do Rio de Janeiro É um matador de aluguel, mano E ele quebra todas as leis É É tipo o Chuck Norris E se você pensar bem A pergunta dele ia ser Mano, quem é esse Barbosa? Quem é o Barbosa? Porque do jeito que ele tá falando Não pode ser polícia Quais são os traumas desse cara? Quais são os traumas Que esse Barbosa tem? Não, aí vai Primeiro Não, e aí eu chegar A falar desse jeito Falar Não, não Vai Tenta argumentar Não, vai Eu vou tentar de verdade agora Vou tentar argumentar Tenta de verdade Não, eu sei que ia ser difícil Trocar essa ideia com o senhor Mas a Lana até chegou em mim E me explicou que Uma vez o senhor passou por essa fase Com a mulher do senhor Com todo o respeito O senhor passou por essa fase também E eu não tenho nenhuma intenção De coração De coração mesmo Do fundo do meu coração De zoar Não, não, não Conta isso Eu tô tranquilo Eu só quero que você entenda uma coisa Você tem quantos anos mesmo? Dezoito Dezoito E ela tem treze Pra eu fuder com a sua vida Eu só preciso fazer uma ligação Certo? Assim, na boa Tô falando na boa pra você Só preciso fazer uma ligação E dizer assim Ó, tem um camarada de dezoito anos Pegando minha filha Entendeu? Isso na boa Porque na parte ruim Eu não faço a ligação Na parte ruim Eu desço até o térreo E volto Com a galera que vai te levar Pro cantinho do pensamento Pra gente conversar Se é legal um cara de dezoito anos Tá catando uma de treze Entendeu? Contra a vontade do pai dela De treze anos, filhão Treze anos ela é menor Ela é criança Por isso que eu vim conversar com o senhor Por isso que eu tô falando também Ela é criança Aos olhos do que eu Eu não conheço o moleque Isso é que é o foda desse diálogo Então, ah, mas aí você tá Você tá querendo argumentar Jogar pra cima de mim O fato de que Quando a mãe dela tinha treze Eu 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 fiquei com ela, certo? Mas com todo respeito Mas eu sou casado com ela Há vinte e três anos Tá afim de casar com a minha filha? É isso que você tá falando? Você veio aqui Propor um casamento pra ela? Ela também me contou Que na época O senhor se separou Da mulher do senhor Ficou com outra Eu duvido que a Alana faria isso Duvido, mano Porque é nessa hora O xadrez que a Alana jogaria Não seria assim O xadrez que a Alana jogaria Não seria assim Não, eu acho que daria a vontade De ele falar, tá ligado? Eu acho que ele saberia da história Ele sentiria a maior vontade Mas ele ia falar Não, já tá Eu vou perder aqui Essa história tá saindo Pra um rumo Que eu vou perder, tá ligado? Deixa eu voltar Deixa eu voltar Entendeu? Não, mas eu só queria mesmo Que o senhor entendesse o caso E que eu Particularmente não fiz nada Com a Alana ainda A gente nem ficou Não deu nenhum tipo de beijo Nem nada Certo Só que, tipo assim A gente se gosta tanto E eu falei Pra acontecer alguma coisa Só podia acontecer Se fosse com o consentimento do senhor Demorou Meu consentimento é não Nem depois? Nem depois Depois do quê? Depois do quê? Agora até eu fiquei confuso Depois do quê? Depois que eu fui embora? Depois que ela for levar ele lá embaixo Eu vou voltar Deu um beijinho de despedida Quando ela fizer 15 Não, aí é outros 500 Eu não quero que minha filha Fique com ninguém agora Principalmente com um cavalo De 18 anos Tá ligado? Não sei como é que é Nas casas que você já andou Tá ligado? Mas aqui a Alana tem pai, irmão Tá ligado? E a Alana tem um pai muito ruim, irmão Então assim Eu tô bolando a ideia com você Na moral, tá ligado? Mas pra gente descambar Essa ideia aqui Pra outras ideias É dois palitos Então eu tô te dando um salve agora E se ele manda uma dessas? Mas descambar Que o senhor quer dizer do quê? Descambar? Não, descambar é eu te arrebentar mesmo Mas o senhor sabe Que meu pai é delegado, né? Pau no cu do teu pai, mano Tá ligado? Que se foda o seu pai, mano Se foda quem é você, mano Entendeu? Simples assim Você tem que entender uma parada, mano Essa daqui é minha filha, mano Por essa menina aqui Eu mato e morro, mano E eu te garanto Que é mais fácil eu matar Então aí você escolhe, tá ligado? Se esse moleque For um moleque firmeza mesmo Sabe o que ele vai fazer? Por quê? Sabe o que esse moleque faria Se ele fosse um moleque firmeza mesmo? E é nessa hora que você testa o moleque Se ele é firmeza mesmo Ele faz eu entrar em contato Com o pai ou com a mãe dele Tá ligado? Ele explica a situação Pro pai ou pra mãe dele E fala assim Pai, esse cara não acredita Que eu sou um cara firmeza E que eu não quero zoar a filha dele E eu gosto muito dela Eu quero namorar com ela Teria como se eu conversar com ele? Aí o senhor deixaria? Deixaria Ah, mas eu acho que eu não chegaria Mas eu teria que também Mas eu teria que também Ah, não Vai se foder, mano Tá vendo? Então você Ah, vai se foder Tá vendo? Você já Ligar pro meu pai Não, agora vamos reverter a situação É por essas e outras É por essas e outras Eu sou o Jamal com 18 Se a minha mãe tivesse um pai Eu sou o Jamal com 18 Certo Tô conversando com uma mina Aí o pai dela não tá deixando Eu falo Senhor, com todo respeito Eu vou ligar pro meu pai agora Não, não é ligar pro meu pai Não, ele engoliu o sapo Fala Não, tudo bem senhor Eu não quero brigar com o senhor Eu entendo Por isso que eu tô falando Que vai da educação Você não faria Porque você é um preguiçoso E você não precisa Eu duvido Se fosse uma mina firmezona E você gostasse dela Você não faria Porque eu te ensinei isso também É hoje É hoje É hoje E a mina tem 16 Certo E eu com 22 Ah, 16 já tá suave Ah, mas tem pai que é maluco, mano É, também tem isso também Tem pai que é maluco Se o cara, ainda mais você chegar assim Camisa do 12 e do 5 Ele vai falar nem fudendo, velho Nem fudendo Aí firmeza Tem isso também Aí firmeza Aí eu cheguei Eu falo Senhor, eu sei que da última vez A gente pegou mal um pouco a conversa A conversa acabou indo pro outro rumo Mas eu queria mesmo Porque não deu pro meu pai vir hoje Certo Porque ele trabalha demais Mas eu queria que realmente Se eu conversasse com o meu pai Porque ele é parte da minha família Foi ele que me ensinou a ser homem E eu queria que o senhor conversasse com ele Aí eu ligo pro senhor agora Eu ligo Eu nem falei pro senhor Eu sou o pai? É, o senhor é o meu pai, caralho Eu sou o pai de quem nesse cara? O senhor é o meu pai E vai falar com o cara E tem um menino que gosta de você E tem um menino que gosta de você Eu sou o menino de 22 Que quer pegar a filha de um cara Ah, tá E o senhor vai falar com o cara Certo Aí eu vou ligar pro senhor Calma aí que eu só vou ligar pra ele rapidinho É o cara, firmeza Eu vou esperar Como é o nome do cara? Sei lá, é Joel então Não pode ser esse nome Eu vou rir, mano Ricardo, vai, Ricardo Ricardo, tem que ser Ricardo, caralho Joel então vai ser foda Não, eu vou ter Finge que é Joel então Aí eu ligo pro senhor Joel então Aí eu ligo pro senhor Vai, vai, vai Não, se o senhor me atendesse Porque eu tenho certeza que o senhor nem ia me atender Eu acho que eu ia ligar pra Cleide Pra dar Cleide e achar o senhor Aham Aí foi mês Aí eu consigo falar com o senhor Eu ia falar pai Opa, salve Beijo, pai Deus te abençoe, neguinho Ô pai, deixa eu falar com o senhor, mano Eu preciso que o senhor desenrolasse uma parada pra mim, mano Tá preso? Não, mano Eu acho que o senhor ia pensar isso Era isso meu É o que? Você tá devendo? É o que? É a giota? Não, não É o seguinte, pai É que eu vim na casa de um cara aqui Você tá nas ideias? Não, calma, pai Calma Certo Eu vim na casa de um cara aqui E eu preciso Eu quero ficar com a filha dele Só que ele me interpretou mal Na primeira vez que eu fui Certo E eu falei que dessa vez Você tá aí agora? Isso, tô aqui agora Eu vou fazer uma pergunta pra você Eu quero que você seja bem sincero comigo Pode falar, pai O que você tá vestindo? Agora? Hã? Uma camisa do 12 E um boné da óculos Certo E ele me levou a mal, acredita? Não, normal Passa o telefone pra ele aí Que eu troco ideia com ele Que ele não sabe que você é um menino da hora Ah, então É por isso mesmo Qual o nome dele? O nome dele? Joelinton Joelinton Passa pro Joelinton ali, ó Joelinton Passa pro Joelinton Passa o microfone pro Joelinton Ah, tá, perdoa Ô, seu Joelinton Tudo bom com o senhor? Opa Tudo bom? Então, seu Joelinton Quem tá falando aqui é o Alessandro Eu sou pai do Kaique Entendeu? Ele tá falando que ele quer ficar com a sua filha Certo, tô vendo aqui Ó, vou falar Vou ser sincero com o senhor Eu não gostei muito do seu filho, não Certo Eu vou muito com a cara dele, não Eu vou ser bem sincero com o senhor Se ele tá vestido que nem um maloqueiro Eu sei O senhor tá certíssimo Não, não gosto desse tipo de índole Se fosse eu Se fosse eu também não deixava, não Ele até é um menino bom Entendeu? Eu não vou mentir pro senhor Ele é um menino bom Não tô vendo, não Desculpa, não tô vendo, não Ele é um menino bom, ele é trabalhador Mas não sabe se vestir Trabalha com o que? O senhor consegue me dizer que ele ficou enrolando pra responder isso? Ele trabalha comigo Trabalha com o que? Eu sou comentarista político da Jovem Pan Eu tenho uma empresa de comunicação E onde ele entra nisso daí? Ele faz o gerenciamento de crises pra mim Caralho Caralho Essa foi foda Essa inventou bem Essa cola Gerenciamento de crises Jovem Pan É óbvio que tem crises lá Não, ele é pra você de direita ou de esquerda? É, tipo assim Você votou Lula ou Bolsonaro Aí nessas horas você vai falar Puta, o Kaique não me falou dessa parte É, essa aí Joeslington Ele deve ter votado no Lula Joeslington O foda é que tem um Joeslington agora puto comigo Não, ele vai falar assim ó Mas como ele tá vestido que nem maloqueiro aí Ó, não digo maloqueiro Não, não, eu tô vestido bem Tá vestido bem Eu tô vestido bem Só que esse cara me levou a mal, pai Certo Ele me levou E eu falei, mano Eu nem falei na gíria Só que ele me levou mal, pai É, porque você tem 18 A filha dele tem 13 Não, eu tenho 22 Ela é 16 Ah, 22 com 16 Isso, 22 com 16 Certo, certo, certo Só que ele me levou a mal Porque ele acha que eu tenho que pegar uma menina da minha idade Tá certo Vai lá, vai lá, vai lá Opa, seu Joeslington, tudo bom? Opa, tudo bem Seu Joeslington, meu nome é Alessandro Entendeu? Eu trabalho com comunicação Sou comentarista político da Jovem Pan Não sei se você conhece, Jovem Pan News Uma das maiores empresas do Brasil Conheço, conheço Sei, sei, sei Isso, aquele canal lá E é o seguinte, seu Joeslington Eu tenho uma empresa de comunicação Meu filho trabalha comigo Ele ligou pra mim Diz que o senhor levou Trabalha no quê? Não, ele trabalha no gerenciamento de crise Ele gerencia um total aqui de... As pessoas aqui, entendeu? É porque eu tô com uma crise aqui Eu queria que ele gerenciasse essa crise aqui Boa A crise do senhor, ele acabou de me explicar aqui Que ele gosta da sua filha Eu quero que o senhor entenda o seguinte O meu filho Ele é um rapaz respeitador Porque aqui na minha casa A educação é o seguinte Eu tenho filha também E eu sempre disse pro meu filho Que se ele... Que é pra ele tratar As meninas que ele conhece Da mesma forma que ele gostaria Que os meninos tratassem a filha dele A irmã dele, desculpa Eu não tô na sua casa Exatamente O senhor tem toda a razão Tá na maldade Tá na maldade Já volto na maldade Já volto treinando Tá treinando, né? Quando eu tiver uma filha, né? Deixa eu ver como faz Deixa eu já ver Já de agora Deixa eu treinar Tenho 14 anos Vou treinar agora Ao invés de eu treinar Como eu vou falar com o meu sogro? Não Eu já vou treinar com o meu sogro Quando eu for o meu sogro Não, mas é o seguinte Eu queria só que o senhor entendesse o seguinte Se o senhor tá preocupado Se meu filho vai fazer alguma coisa de errado Com sua filha, não Ele o senhor pode ficar sossegado Porque eu tenho noção da educação Que eu dei pro meu filho E a educação aqui em casa é rígida mesmo É rígida do tipo assim, ó Se ele fizer merda com a filha do senhor Não é o senhor que vai pra cima dele Sou eu Sou eu que vou arrebentar com ele Sou eu que vou pras ideias com ele Então aí eu deixo na mão do senhor também Porque é a filha do senhor e tal A opinião tem que ser do senhor Eu só queria que o senhor pensasse com carinho aí Conhecesse o meu filho Entendeu? Conhecesse, conhecesse no dia a dia dele Converse mais um pouco com ele Eu entendo Eu sou pai também A gente nunca quer A gente nunca quer Nenhum gavião Perto do nosso galinheiro Não, sim, sim Entendeu? Eu entendo o lado do senhor Só tô pedindo pro senhor Uma oportunidade de homem pra homem Você fala desse jeito O cara já, porra Homem pra homem é outra fita, né mano Homem pra homem Entendeu? Tô pedindo oportunidade pro senhor De homem pra homem E eu posso garantir pro senhor Que se um dia O senhor não tiver satisfeito Achar que o Kaique passou Dos limites de alguma forma Eu tenho certeza que o senhor Vai gostar dele tanto quanto Todo mundo gosta dele Não vou falar tanto quanto eu Porque eu sou pai Não conta Eu sou pai Não vai contar Mas tanto quanto todo mundo gosta dele Garanto pro senhor Que todo mundo vai gostar dele Entendeu? Então se eu puder dar essa oportunidade Pra ele Se não der Fica na consciência do senhor Entendeu? Porque de repente é o seguinte Nem todo homem hoje em dia Chega pra conversar com o pai Quisera eu Ter essa mesma sorte Que o senhor tá tendo agora Aí também você tem que ser Muito filho da puta De fazer merda com essa mina É É, isso tem que ficar muito Não, depois dessa conversa Vamos supor que ele aceitou Vai, ele aceitou Vou dar uma chance pra ele Vai Vou dar uma chance pra ele Firmeiro Só pode passar o celular pra ele Fazendo um favor Muito obrigado Seu Joesley então Seu nome é muito bonito É um nome muito comum Entendeu? Opa, e aí? Seu arrombado do caralho Eu acabei de dar um check em branco Na mão desse homem Tá ligado? O cara, mano Ele é pai Eu também sou pai Eu entendo o lado dele Certo Se eu tô no lugar dele Se eu tô no lugar dele Eu te boto pra fora dessa porra Então, ó Seja um bom filho Seja um bom namorado Com essa menina Entendeu? E manter essa merda Dessa sua rola Dentro da calça Entendeu? E se Repete sua parte Que o senhor tava falando Pô, Joerito É um moleque respeitador Não, é um moleque respeitador Eu dei educação pra ele Ô, Alessandro Deixa eu te falar Eu não ia entrar nesse assunto Mas já que você tá falando Que você deu educação Ele é um menino respeitador Eu vou ter que entrar Certo Minha filha pediu pra ele entrar Mas eu vou ter que entrar Teve uma coisa que me incomodou muito E é essa coisa que eu vou falar Não, pode falar Você sabia que o meu filho Ou o seu filho Transou com a minha filha? Não, o senhor tá de brincadeira O senhor tá falando sério? Estou falando sério O que você tem a dizer sobre isso, seu Alessandro? O que eu tenho a dizer Que o senhor tá certíssimo Não deixa ele perto da sua filha Caralho, pai E aí, pai? Já era Aí você perdeu, neguinho Aí você perdeu os respeitadores Caralho Eu te ensino um bagulho E você faz outro Já te ensino pra você fazer os bagulho Na picadilha Como é que o cara sabe? Se o cara sabe Significa que você comeu ela Na cama dele Já começa por aí, cara Como é que esse maluco ia saber? Das duas, uma Ou você engravidou ela Ou você comeu na cama dele Que ele chegou e vocês estavam lá No ato No ato libidinoso Tá ligado? No ato libidinoso Ai, caralho O senhor ia pegar o telefone Ah, mano, essa foi foda mesmo, hein É, mano Aí só tem razão Não, 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 confia, não Aí só tem razão Agora pensando bem É Pensando bem você também Ó O tropa do café Todo mundo agora é uma tropa, né? É a tropa, velho É esses caras da turma A tropinha A tropinha A tropa do café Triplex Tropa do café, velho, mano Triplex, né? Todo mundo gosta de... Triplex, tá ligado? Opa, negão Sou Giuse... Giuseppe Eu já pensei que ele era de algum lugar Eu já pensei que ele era de algum lugar Eu já pensei que era Joel Giuseppe Sei lá, de algum lugar Não, ele é Giuseppe Sou Giuseppe de Maringá, Paraíba Pô, é... Maringá é... Não é Paraíba Como é que fala? Paraná Sou Giuseppe de Maringá, Paraná Não perco um resenha Pego Para a vida várias ideias Boa Um assunto, negão Como lidar sabendo que vai morrer um dia? Puta, essa é uma ótima pergunta, mano Outro dia eu estava bolando essa ideia com a Alana, tá ligado? Porque a Alana perguntou para mim Como é que é quando a gente morre? Tá ligado? Aí eu falei assim Filha, morreu? É um forte abraço, tá ligado? Morrer é o seguinte, mano Cada um tem sua crença, tá ligado? Tem gente que acha que vai morrer e vai para o céu Tem gente que acha que vai morrer e vai para o inferno Mas a fita é assim Morreu, acabou Tem gente que acha que morreu e tem um novo começo Numa outra vida Sabia que eu sou um desses? Que acha que tem um novo começo? Sim Eu acredito em reencarnação Eu acredito que a gente volta Só que sem nada do passado Isso Não tem um... Não, mas eu acredito assim Eu acredito que a gente volta Sem saber nada do passado Esse negócio de Ah, eu fiz regressão e soube Não, isso pra mim é mentira Eu acredito que você volta Mas eu acredito que você volta com os seus instintos Não você sabendo Tipo assim Ah, eu fui tal coisa na vida passada E agora eu sou tal coisa E eu acho que a nova vida vai ser tipo assim Um resultado da somatória que foi a última Da somatória que foi a última Isso É Não, não, não Não questão de andar bem de skate Mas é uma questão de como você foi Na última vida Por exemplo, você está vivendo uma vida merda Agora É porque no passado você foi um merda Então tipo assim Você está pagando Eu acredito muito nisso Por causa das coisas que já aconteceram comigo Que eu falo Mano, isso não pode ser coincidência, irmão Uma vez Show Duas vezes Tá, legal Coincidência Agora Mil e quinhentas vezes De coisas que já aconteceram ao longo da minha vida De portas que foram abertas Se eu nem bater nessa porta Tá ligado? Porque tem coisas que acontecem na sua vida, mano Que você não fica contando pra ninguém Mas É Coisas que às vezes você olha e você fala Mano A afinidade A afinidade que você tem com certas pessoas A afinidade que eu tenho com a Cleide Tá ligado? A afinidade que eu tenho com a Cleide Eu falo, mano Não consigo acreditar que isso nasceu agora E tem pessoas que Meu santo não bateu, velho Tem pessoas que Meu santo não bateu O que a gente fala assim Meu santo não bateu É uma gíria pra dizer assim Mano Eu não tenho nada a ver com essa pessoa E não quero estar perto Tem pessoas que eu não quero estar perto Meu pai é assim mesmo, mano Não quero, irmão Não quero Meu pai é assim, mano Morreu, foda-se Morreu, foda-se Tá ligado? Eu acredito em reencarnação por causa disso Não é porque Ah, é porque a religião tal Falou de reencarnação E eu achei da hora Não É porque, tipo assim Coisas que já aconteceram comigo Eu olho e falo Caralho, mano Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Ó Essa frase eu já disse várias vezes na minha vida O que eu fiz pra merecer isso? Esse bagulho tão bom que aconteceu agora comigo Nesse momento de dizica Tipo assim Parecendo Aqueles momentos Nos filmes é Deus Ex Machina, né Jamal? Que fala? Deus Ex Machina Acho que do nada no filme acontece um bagulho Já vê aqueles momentos que o senhor fala Mano, puta Desce isso agora Vai ser difícil de sair Não, desce isso agora Eu não saio mais Não saio mais E de repente uma janela abre Um vento sopra E uma ideia vem E você fala Caralho Do nada E não vem tipo assim De pouquinho e vai crescendo E vem pra dar certo É, e não vem de pouquinho e vai crescendo Vem como se fosse uma onda mesmo Bom Uma onda de coisas boas É isso que me faz crer Que não termina aqui Ah, negão Então você vive no No Lupin, sei lá Não, não, não Eu vivo assim Como eu disse pra Lana Falei, ó, Lana O que a gente tem que fazer É viver todo dia Não como se fosse o último Porque senão você vai Todo dia tentar se matar Tá ligado? Mas É, já pensou pra pensar nisso? Se você viver todo dia como se fosse o último É como se você estivesse vivendo Tentando se matar Onde você perde total a responsabilidade Eu falo assim Viver aproveitando Aproveitando cada momento Tipo, aproveitar aqui Aproveitar quando a gente tá trocando ideia É, mano E fazer sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo Hoje eu tava mexendo nas bicicletas lá com o Jamal A gente tava conversando outros bagulhos Além da... A gente podia tá só arrumando a bicicleta, né? Mas não A gente perdeu, sei lá Meia hora a mais arrumando a bicicleta Porque a gente tava conversando Viver esses momentos Momentos que a gente vai andar de skate E aproveitar cada drop É, aproveitar cada drop Aproveitar quando você tá com sua família Momentos que você vai dar um rolê Tá ligado? Então, eu acho Quando você tá trabalhando Se entregar Se entregar que eu falo assim É fazer, mano Sempre o seu melhor E quando você não fizer o seu melhor Admitir que você não fez o seu melhor Naquele dia É que nem todo dia você vai ser foda, né? Então Já teve vários dias em que eu olhei assim E falei Nossa, hoje foi um dia perdido E eu ficar triste Tipo assim Caralho, foi um dia mó... Que bosta o dia de hoje Foi um dia perdido Hoje... E não porque, tipo Não aconteceu uma coisa extraordinária Mas porque eu fui só mais um no mundo Tipo Só passei o dia, sabe? Aquele dia que você passa Só querendo ir lá E não vejo a hora desse dia acabar Eu me sinto merda Quando eu faço isso Tem uma menina Uma menina lá da musculação Até esqueci o nome dela Aquela Juliana Jul... 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 Viviu Walker Viviu... Não sei se é ela É uma loira É uma loira Eu acho que é ela Aí teve um bagulho dela Que eu tava vendo Um story dela Que ela tava falando Ela, meu Hoje Eu não queria treinar Tipo Eu levantei mal Tava num dia meio merda É, tem dia que você tá assim Não queria treinar Só que, tipo assim Do nada Eu falei Mano, eu vou Eu vou Fiz um treino abaixo do que eu faço Bem abaixo Mas eu me entreguei a cada gota Ela falou Eu me entreguei Eu fiz a força que eu tinha no dia Ela falou Eu me entreguei E eu fiz o meu melhor naquele dia Você ser o melhor do dia Do dia Eu acho que a frase Viva como se fosse o seu último dia Ela é uma frase errada Porque ela tem que ser uma frase explicada Tem que ser isso Mas com isso aí que você acabou de falar É De você ser o melhor de você Naquele dia No pior dia É Não, não, não No pior Mas naquele dia Em dias ruins Em dias bons Isso Porque você tá ruim Porque não sei Que nem, ó Eu vou dar um exemplo aqui Idiota Mas é um exemplo pra isso Eu sou um cara que odeio gente na minha frente Detesto Então, tipo assim Eu vou andar do metrô Dom Pedro Ali pra fazer a baldeação Pra onde sai o trem Pra ir pra Guaianazes Me irrita ver as pessoas na minha frente Tem pessoa que é foda também É, me irrita Então eu quero passar por todo mundo Tem pessoa que você fala Mano, não vou chegar em casa hoje Eu peguei essa mania do senhor Aí você vai ficar calculando os espaços É, se você vai conseguir ultrapassar ali Não parece uma cena de carro Você fala Mano, se eu vim jogar aqui Será que eu derrubo da frente, velho? Exatamente Aí você se joga E eu acho da hora Passar assim pelas pessoas Como se eu estivesse numa corrida E eu estivesse ganhando Mas quando eu quebrei o joelho Eu não podia fazer isso Isso era uma coisa que me frustrava muito Muito Que eu tava lá de muleta E não podia acelerar E tal Me frustrava de verdade E eu olhar assim e falar Caralho, mano Que merda Eu tá aqui com o joelho quebrado Será que eu ia trampar de muleta? Ia Tá ligado? Teve umas vezes que eu tava vindo pra cá Porque quando eu tava começando A dobrar um pouco o joelho Eu já comecei a dirigir Tá ligado? Ainda com o final do gesso assim, ó Eu já comecei a dirigir Aí o... E o resto? O resto o quê? Ah não, naquela época tinha o Ricardo Tinha o seu avô e tal O Ricardo tava trampando em outro bagulho Mas ele me ajudou nessa época aí Aí o que acontece, mano? Eu com a muleta Eu comecei a calcular assim Tá, mas hoje eu tô com a muleta Não vou conseguir ultrapassar ninguém Mas quanto tempo eu demoro Pra atravessar essa parte? E eu comecei a calcular isso E comecei a melhorar de um dia pro outro Essa brisa me deixou feliz Tá ligado? Esses bagulhos me deixou feliz Então que nem eu falei pra Lana assim Eu falei, Lana, a gente vai morrer O pai vai morrer um dia Sua avó vai morrer um dia Sua mãe vai morrer um dia Você vai morrer um dia Então você tem que Você tem que viver todos os seus dias da hora Seu dia tem que valer Seu dia tem que valer Isso é louco Isso pra mim é louco, tá ligado? Falo isso já mal Falei pra você um dia Isso pra mim é louco Eu acredito em reencarnação por causa disso Por causa das portas que foram abertas pra mim Sem eu merecer Porque eu sempre falei pra quem Falei, caralho Eu devo ter sido um cara muito foda na última encarnação, mano Muito foda Porque, mano Tem uns bagulho que acontece comigo Que eu olho assim Eu falo, mano, eu não mereço esse bagulho, irmão Por que esse bagulho tá acontecendo? O que eu fiz pra esse bagulho acontecer comigo? E aí a porta vai lá e Abre Parecendo que Você já pegou uma avenida Em que todos os sinais foram abrindo? Quando você tá passando? Já aconteceu isso comigo É muito louco isso O farol tá fechado Você tá acelerando E de repente o sinal, pum, abre Aí o próximo sinal abre E o próximo abre E todos vão abrindo É você chegar e o elevador tá abrindo Você tá ligado? E vários bagulho bons Vai acontecendo comigo Que me faz acreditar em reencarnação A minha afinidade com a Cleide Pra mim é um dos maiores exemplos Eu falo, mano, não pode ser Só Não é possível que eu te conheça só aqui E a gente case tão bem Em tantas coisas diferentes Mesmo nós sendo seres humanos Muito diferentes Que eu sou muito diferente da Cleide É o que eu falo também Obrigado Esse bagulho de encarnação Eu falo, mano, muito da minha família Tá ligado? Eu falo, mano, tanto por parte de pai Ou por parte de mãe Eu tenho umas famílias muito foda Que eu não vejo ninguém Que eu conheço ter Famílias assim, tá ligado? É Família unida Você nascer numa família unida também Você nascer numa família unida Tanto do parte de pai Porque várias pessoas que eu conheço Ter pai separado da mãe também Mas tanto do parte de pai Tanto do parte da mãe A família ser foda Porra, a família da parte da minha mãe é foda A família daqui é foda E eu falo, mano, não é possível, velho Ser tão foda assim De você contar com todos, tá ligado? Ó, o Gilson Terada Tinha mandado dois superchat aqui Mano, deixou mensagem Muito obrigado, Gilson Japão, né? É Tá lá no Japão, o Terada Eu ia falar telhada Porque eu confundi com o Coronel Telhada Esse D3 mil Pesos argentinos Pesos argentinos Tava travado o chat, hein, mano? Que o senhor tá Não, é que eu segurei lá no superchat Pra não perder Que às vezes ele some Ah, tá Daniel Benossi mandou aqui Alessandro, nos conta um pouco Da sua vida automotiva Puta merda, mano Começa por onde, Kaique? Começa por quando eu aprendi a dirigir Tá ligado? Eu não tinha dinheiro Eu tinha um ferro velho Meu primeiro ferro velho Resumidamente Muito resumidamente Eu tive meu primeiro ferro velho E aí eu fali Tá ligado? Fali em coisa de 15, 20 dias Quebrei Muito da minha arrogância Tá ligado? Ali nasce a minha humildade também Porque a arrogância não vale a pena Você só se fode com arrogância E aí o que acontece? Eu escolhi um lugar Pra levar um plástico E ter um lucro de pelo menos Uns 200, 300% Ia ter um lucro muito alto mesmo Só que assim O lugar era perto E eu tinha que levar de carroça E eu tinha que levar na carroça Contando que os outros carroceiros Não me vissem levar Porque senão eles não venderiam mais pra mim Eles venderiam no lugar Onde eu tava vendendo Aí eu fui lá E sempre saia na picadilha Tentava cobrir e tal Não sei o que Estrifando a cada virada Exatamente, Amal Porque eu tinha esse medo Tá ligado? De alguém descobrir Que eu estava vendendo ali Porque o lugar onde eu vendia Era fechado E eu descolei como? Seguindo um carroceiro Seguindo um carroceiro Que passou direto pelo meu ferro velho E não me vendeu Eu falei Onde é que esse cara tá vendendo? E comecei a seguir ele Na picadilha mesmo Tipo, mano Espião Tá ligado? Aí descolei Aí comprei minha primeira perua Que eu comprei do Charles Paguei 700 reais Nessa perua Você tinha dinheiro pra comprar Essa perua, negão? Não Eu comprei ela na lábia 700 reais Falei pra ele que ia pagar ele Em duas vezes E acabou tipo Numas quatro Sempre dava uma ziquezira De eu não ter dinheiro E só comprei Porque o Isaac Que trabalhava comigo Às vezes eu não faço os cortes Do Edcast Que eu falo Que ele mano parece o Isaac É esse Isaac que eu tô falando Falei pro Isaac assim Isaac, você sabe dirigir? Aí o Isaac falou Sei Falei, sabe mesmo? Ele falou Sei Eu dirigi ela na fazenda Do meu avô Aí eu falei Firmeza, então vou comprar Essa perua Ele falou Mas você não tem mais dinheiro Eu falei Não, mas eu dou ideia Mano, quando você tá A necessidade é foda A necessidade Faz você fazer Uma pá de bagulho Aí troquei ideia Com o Charles Convenci o Charles A me vender a perua Que era de trabalho dele Convenci ele Que ele ia ganhar Mais dinheiro com a carroça Olha que lábia Do caralho Convenci ele De que ele ia ganhar Mais dinheiro com a carroça Comprei a perua E aí o O Isaac começou A dirigir pra mim Depois eu Ah, os caras 700 pilas não é possível Sabe quando foi isso, nego? Isso foi há 20 anos atrás Há 20 anos atrás Filho, uma Coca-Cola De 2 litros Custava 1 real Então, tipo assim Dava pra você comprar Eu acho que é mais Que 20, mano É, tá ligado? Eu acho que é mais Que 20 Hã? O senhor saiu do Mac Quando eu nasci, mano Foi mesmo 22 Não, mas aí eu passei Mais um ano Que aí você tinha Que fazer a cirurgia É, 21 É, 21, 22 anos É 21, 22 anos Aí, firmeza, mano Tava lá Comecei a trabalhar Com a perua Aí um dia eu falei Pro Isaac assim Isaac, me ensina a dirigir Porque eu Eu sempre odiei Ser dependente de alguém Tá ligado? Então eu falei Isaac, me ensina a dirigir Aí o Isaac, tem certeza? Eu falei, tenho E era na Presidente Wilson Era só uma reta E eu comecei a aprender A dirigir lá Primeiro eu falei Como eu jogava muito Cruiser Uza Tá ligado? Jogo antigão Aquele de carrinho assim Outra Ó, tá vendo como a arrogância É foda? Eu falei, mano Eu tô vendo você dirigir E pra mim isso é igual Cruiser Uza Acelerou Acelerou É só o câmbio da... Ele faz esse barulho também É só o câmbio da Kombi Então Ele faz esse barulho Se você, mano Não tem erro Hã? Não tem como você engatar fora, velho A perua? É só... Não, eu tô falando Só o câmbio da perua A perua tá aqui, ó Se você engata Você não só engata fora Como você pode encavalar o garfo Não, eu tô falando Só o da perua então Porque qualquer carro comum Você engata... Você faz esse barulho, mano Você faz esse barulho Esse barulho normalmente você faz Que é quando você não aperta a embreagem E aí eu engatei esse barulho E começou a fazer muito esse barulho E o Isaac vivia falando Falou, mano Você vai zoar esse câmbio Você vai zoar esse câmbio Você vai zoar esse câmbio Aí eu fui lá e zoei o câmbio Foi o primeiro baque que eu tomei Eu lembro até hoje Quanto o cara me cobrou pra arrumar 120 reais Eu não tinha 120 reais Entendeu? Tanto que foi o pai do... Cara, ele cobrou o cara pra pôr, hein Na época foi Na época isso era caro pra caralho Era tipo cobrar 1.200 hoje Era cobrar 1.200 hoje Tá ligado? O cara me cobrou 120 pau Pra tirar... Eu lembro que era 50 reais Só pra tirar o câmbio Só pra tirar e colocar o câmbio Botar o câmbio de volta no lugar 50 reais É, nessa época também Você ia na feira com 20 conto, né, mano? Não, menos Nessa época você comprava 10 pãozinhos 30 centavos Tá ligado? Era essa a época E aí, mano, foi nisso E aí eu fui aprendendo mecânica Porque eu não quis ficar Dependente de mecânico Fui aprendendo mecânica Fui aprendendo elétrica Fui aprendendo tudo Eu só não aprendi a ser borracheiro, velho Tá ligado? O resto, mano O resto eu faço Eu faço um motor Eu tô com um motor aqui fora Tem bagulho de borracheiro? É fácil, tipo um macarrão, pai É, ou não Hoje você tem um macarrão O macarrão você dobra Antigamente você tinha que ter o negócio pra colocar E ainda uma prensa que esquentava É, que esquentava Eu lembro, lembro, lembro Pra tirar o pneu do carro Você tinha que ter aquelas Eu não lembro o nome daquilo Mas é um bagulho que é meio tortinho Uma vez eu tava com a Palio Aí o pneu furou, mano Tava eu Mano, acho que tava eu e o Galo nesse dia Aí o pneu furou Aí eu falei O Galo, coloca a cabeça pra fora Molecão, né? Coloca a cabeça pra fora Coloca a cabeça pra fora Aí vê se o pneu furou Aí ele Puta, furou, viado Furou Eu falei, mostra Sorte que nós tá por aqui Que ele tinha um borracheiro Aí, mano Fui devagarzinho Parei no borracheiro Aí eu falei Caralho, irmão Acabei de furar meu pneu, velho Ele falou Mentira, mano Aí ele levantou Lá no macaco Ele olhou Ele falou Caraca, mano Logo um prego aqui, mano Espaço de um prego Ele nem tirou o pneu, então Ele arrumou ali mesmo Ele encheu um pouquinho o pneu Meteu o macarrão Dobrou, voltou Foi Mano, eu juro Demorou cinco minutos, velho Foi Ele olhou o buraco Porque eu acho que o prego Não sei se o prego entrou O prego saiu Tipo, bateu e saiu Primeira vez que eu vi o macarrão Eu falei Caralho, mano Tecnologia da porra é essa, irmão Ele pegou O macarrão É um negócio assim, ó Um móvel de macarrão Que vem Ele é mole E o negócio Um negócio que foi Como se fosse um saca-rolha Isso Como se fosse um saca-rolha Aí ele empurra dentro do furo E quando ele puxa O negócio Se expande Se expande e fica É Aí ainda mais que o ar se expande Aí ele puxou Mano, eu achei que ele ia tirar o pneu Ele puxou, colocou E bateu Caralho, esse daí tá suave Já era Ele não jogou nem uma aguinha Uma vez eu fiz Eu passei num cara Que ele jogou uma aguinha Não, não É que eu acho que a aguinha foi mais pra mim Sabe? Do que pro pneu mesmo Aí ele Vinte contos A aguinha era mais pra me mostrar Que ele tava bom Do que pro Que ele já sabia que tava bom Tá ligado? Aí ele só jogou uma aguinha assim Mais pra mostrar pra mim Tá ligado? Aí ele Caralho, mano Aí ele Vinte contos Aí eu demorou Aí eu Dá pra passar no débito Ele, mano No débito tem a taxa da maquininha, mano Puta Nessa época não tinha Pix, né? É Não tinha o Pix Aí eu Aí eu falei Transferência ele não vai acreditar Que vai cair, né? Não, demorou Passei a taxa da maquininha Aí ele passou Ele é nóis, mano Precisar? Tamo aí, mano É Aí na época eu era tão mole Que se fosse hoje Ele fala vinte contos Eu ia falar Não, mas você tira pra ver Se não tem mais, né? Passa Eu não sei se esse era o único, né? Vai saber, né? Aí ele falou É foda, mano E o cara faz a milhão O cara faz a milhão, mano Eu já chorei, velho Eu já chorei Tá ligado? Já chorei, mano De raiva Da perua, mano Eu já senti vontade De tacar fogo na minha perua Sério? Sério, mano Sério E depois de um tempo Ela pegou fogo E depois de um tempo Ela pegou fogo Ô, você quer ver que a emoção É o carro pegar fogo E você ir ver o seu extintor E o desgraçado Venceu e você não viu Ou ele tá com o ponteiro baixo Ele tá com o ponteiro baixo E você não viu, mano Que acabou a pressão pra espirrar E nessa hora, filho Você tem que tirar a camiseta Jogar uma água E jogar em cima do fogo É isso aí, meu negócio É, eu já fiz isso Tá ligado? Mano, eu já passei por uns bagulho Assim De chorar, mano De eu falar assim Mano, por que Não, de eu falar assim Já rezei Já Mano, só quem tem pirou Só quem tem carro velho Já rezou no carro, velho Você fala assim Deus, por favor Mano, quando você começa A aprender mecânica Você começa a aprender Que não existe nada por acaso O carro não quebra por acaso Que o mecânico às vezes te vende isso Que o carro Quebrou por zica Ah, deu uma zica O carro quebrou Não, não existe É, não existe você Não deu sorte Não existe zica Então, por exemplo Vamos falar aqui do 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 Parte elétrica ali Do motor Pra você fazer ele funcionar O motor antigo Platinado Cachimbo Que é a parte Que roda no distribuidor Tampa do distribuidor Bobina Essas quatro coisas Fazem uma perua Antiga funcionar Partindo do princípio De que a vela E os cabos de vela Estão legal Certo Aí, mano Vamos supor Que o platinado queime O que que acontece O carro começa a pipocar Pipocar e ele para Tá ligado Porque ele não está mais passando Sem telha Para as Para as velas Aí eu Sem internet Essa época E aprendi tudo isso Olhando Sem internet Hoje você tem lá O alemão Como é que é o nome dele, mano? Tonela Torela Uma coisa assim Cara foda Ensina tudo os bagulhos Perfect assim E mano E eu lá, mano Conferi Conferi o platinado Nada Platinado tá bom Botei o platinado lá Bonitinho E mano Nada pode ter pressa Com a perua, mano Você tem que ser Você pode estar com a pressa do inferno Seja paciente Porque ela tem vida Tá ligado? Você tem que tratar a perua com carinho Tá ligado? Aí você vai lá Tampa distribuidor Limpinha Tá bonitinha Carvãozinho No lugar Uma vez o carvãozinho travou E eu não vi Fiquei duas horas tentando fazer o carro funcionar Fui lá Olhei a tampa do distribuidor Falei Mas a tampa aqui tá boa Quando eu olho o carvão tá afundado No bagulho Sei lá que merda que aconteceu Travou a mola Ele travou Aí eu olhei assim Mas tem uma hora que você tem que olhar E falar assim Senhor Porfa Fecha os olhos, mano Bota a mão no seu motor Faz de conta que aqui é o motor, ó Bota a mão no motor Isso dá certo, irmão E fala assim, ó Senhor, por favor Me ajuda Eu não tô conseguindo encontrar aqui o defeito Por favor, me mostra o defeito Tu abre os olhos Faz todo o processo de novo Tonela Canal do Tonela Esse maluco é foda, velho Tá ligado? Faz todo o processo de novo Irmão A perua sai parecendo que ela acabou de sair da Volkswagen Zero quilômetro E você fala assim Mano, o que eu fiz de diferente? E você não sabe o que você fez de diferente Porque você só repetiu o processo Você repete o processo de novo Acha o ponto Bonitinho Porque às vezes você faz merda Tirar a perua de ponto, tá ligado? Mexe no distribuidor Quando não precisa Tem uns caras que é assim, né? Mexe no distribuidor Tem sempre um desgraçado que te dá essa ideia, idiota Mexe no distribuidor Aí o distribuidor vai lá e sai de ponto Aí você Duas horas pra achar o ponto de novo Quando você ainda não tem a manha de achar na centelha Tá ligado? Aí você vai lá Pá de novo Quando você dá na... Faz tudo bonitinho Quando você dá na chave que você fala Mano, eu já fiz tudo isso Aí você vai lá, dá na chave O carro Vroom Pega que você fala Caralho, mano O que eu fiz de diferente? Nada Vambora Quantas vezes você já não ouviu isso de mim, Kaique? Caraca, pai O que que era? Não sei Como não sabe, pai? Não sei Eu fiz tudo que eu já tava fazendo antes Só que eu fiz de novo E dessa vez deu certo Já perdi a chave do carro E teve que chamar chaveiro? Não Já perdi a chave do carro e liguei direto Já perdi a chave do carro Ligação direta Já perdi a chave do carro Com o carro fechado Nossa, idio, eu gastei, velho Na época Ah, mas com o carro fechado É mó boi de abrir, mano Hã? Carro fechado é mó boi de abrir E você vai embora como? Como assim vai embora? Ah, não A chave dentro do carro? Não, perdi a chave Ah, tá, tá Fui trabalhar, estacionar o carro do outro lado da rua E perdi a chave Aham A chave não tava na loja Aí são duas chaves Que não é a mesma, né? Não, é Tem que ter o alarme Primeiro o alarme Aham Depois o alarme Você não tem como fazer ligação direta Porque se eu não me engano Aquele era chave codificada E era difícil fazer Não sei se dá Não sei Aham Mas eu lembro que na época O cara falou que não dava Mas também não sei Mentira Dava pra você ir puxar o positivo direto pra bobina E vai embora Mas, mano O tranquinho vai embora Já fiz isso também Não pra ir embora ia ser foda E firmeza Aí, mano Perdi a chave Eu e o Daniel Aí o Daniel falou Mano, vamos procurar na loja Procuramos E viramos a loja inteira Não achamos a porra da chave Também não achei no carro Nunca achei essa chave E nessa hora você chama o chaveiro Se prepara que você vai dar um carro pra ele Eu acho que eu perdi a chave na rua Alguém pegou Em vez do filho da puta Olhar pra loja e falar Oh, achei uma chave fora da loja Mas não Deve ter levado e enfiado no toba Aí firmeza, mano Aí vai eu e liga pro chaveiro Falou, pô Era sábado, mano Duas horas da tarde Aí sentei E ele tava de boa Ele não tava fazendo nada Ele falou Vixe, esse horário é difícil, hein Só sentei e relaxei na pica do cara Aí eu só falei, mano Aí eu mandei o salve pro cara Falei, pô, você consegue vir aqui Ele consegue e tudo mais Aí firmeza, ele veio Pra ele abrir o carro Eu não lembro como que ele fez, mano Mas eu lembro que ele enfiou Um bagulho por dentro do carro Agora não Não lembro se ele forçou o vidro Não, não, não Ele enfiou o arame É um arame que ele é tipo assim, ó Ele vai fazendo assim, ó E depois ele desce reto E na ponta dele Ele tem que enfiar esse arame assim, ó E na ponta dele assim Ela tem um bagulho tipo assim, ó Que é pra você enfiar no negócio E só puxar Sim Tá ligado? Mas aonde, por onde ele enfiou? Não lembro Pela borracha Pela borracha da porta Ele não precisa forçar a porta Ah, pela borracha da porta? Pela borracha da porta Ah, entendi agora Então firmeza Ele enfiou esse arame E abriu a porta Aí firmeza Abriu a porta O carro já começou Aí começou o alarme Ele abriu as portas Tudo foi lá Desativou Puxou os fios lá E desativou o alarme Aí ele olhou como que tava o bagulho Ele falou Ó, esse daqui é code, mano Esse daqui vai dar um dinheiro Mano Carro no parque Ele nem perguntou antes de abrir a porta, né? O carro no parque novo mundo Ele podia ter ligado Ele podia ter perguntado Qual tipo de chave que você tem lá? Hã? Mas ele falou Não, eu primeiro vou lá Eu vou abrir Depois eu vou Como eu já abri Eu já sabia que a chave era code Aí eu falei Puta, não tem Não, por isso que eu tô falando Ele não te perguntou antes Tá ligado? Porque ele já falou É que ele falou Essa chave aqui não tem como fazer qualquer chave Porque ela tem um chip que bate aqui Porque na hora que liga O chip já reconhece a chave e tudo mais E eu só Tipo E na minha mente já fazendo os cálculos Falei Quanto que vai sair? Mano Eu acho que na época Pra ele ter feito o controle de novo De ligar Porque eu falei Ah, já tô fudido É, já tá fudido Vamos fazer o controle com outra pessoa Já vamos fazer com o cara Exatamente Pelo menos eu deixo ele feliz Ele tenta fazer mais rápido, né? Aí, mano Eu sei que eu gastei quase 500 contos nesse dia É, mano Mano Eu quase gastei 500 Aí Começou uma Duas horas o trampo O trampo foi acabar 5 e meia Porque ele teve que buscar outro amigo dele Que tinha um bagulho de code Que não sei o que, não sei o que lá Tinha um copiador de codes Mano Eu sei que aí o Daniel, velho Nós sentou Olhou o pôr do sol Tomamos café na padaria que tinha lá Ele tinha um clonador de codes Aí o cara arrumou O carro ligou E aí o Daniel voltou pra casa Caralho, mano Era louco você deixar o carro lá Ah, tava na rua também Mas tava na rua, mano Tava na rua, é foda, mano Tava na rua E ia deixar Dava pra eu subir Deixar na loja Só que subir só aqueles ferros Que ficavam com corrente Aí eu falei, mano Nessa rua só tem filha da puta Noé daquele 12 lá Que é o 12 Vários Noé lá Vai voltar O carro vai tá no tijolo Igual do Cris Sem os pneus Sem a bateria Aí eu falei, por mês Sabe como uma vez Eu quase fiz a perua pegar fogo Uma vez eu entrei Um cara veio carregar aqui O caminhão de sucata Era aqueles Cara chata Tá ligado? Os caminhões antigos Da Mercedes-Benz Aí quando ele entrou Assim Ele ligou o cara chata No botão Mano Eu achei aquilo muito foda, velho Falei, carai Que o bagulho... Não, na minha cabeça Era um bagulho super moderno Depois quando eu descobri Como fazia É um bagulho muito idiota Tipo assim Ele ligou no botão Eu falei, mano Como você fez isso? Aí ele falou É, aqui a gente perdeu a chave E agora liga de dois jeitos Aqui, ó Tem um botão de... Tipo campainha Mas não... Campainha não De interruptor Liga, desliga Que ele liga o contato O segundo botão Tem que ser um botão Campainha Com mola Porque aí ele... Quando pegar o carro Você tem que soltar, né? Que nem o da chave É um... De campainha Ele tem que voltar E aí eu liguei Aí eu falei Caralho, que muito louco, né, mano? Vou fazer Só que aí eu descobri o quê? Que a lata do carro Também é energizada Você acredita que até então Eu não sabia? Pra mim O que que acontecia com o carro? Tá ligado? Até então Como eu... Porque eu não sabia disso Porque até então Eu nunca tinha reparado Que o... Que o cabo do... Do terra Ele era colado no carro Porque da minha primeira perua Ele tava mais pra dentro Então eu achava que ele era só um fio Que ia pro dentro do carro E você tinha dois fios Você tinha o fio positivo e o negativo Só que na verdade Todos os fios do carro São positivos Negativo é a lata E quando você tem um fio negativo No carro Ele está ligado à lata Ele não está ligado Entendeu? Porque o carro é o terra O que que eu fiz? Comprei dois interruptores Coloquei... Furei a perua Coloquei o interruptor Falei Pô, agora vai ficar da hora Só que o primeiro interruptor Eu não sei o que que eu fiz, mano De certo Que ele ficou isolado Da... Da bateria Da... Que você tem que isolar O interruptor Da lata O primeiro eu fiz certo E o segundo Não sei o que que é Porque o certo é você comprar O interruptor Que o parafuso É de plástico Eu comprei o que O parafuso era de metal Tá ligado? Então quando eu Quando eu coloquei Eu não sei que merda Que eu fiz Que eu... O bagulho deu curto E grudou E grudou, mano Eu comecei a sentir Um cheiro de queimado Daqui a pouco Quando eu olho, mano Todos os fios embaixo Queimando assim, ó Tá ligado? Eu perdi, tipo assim A... Aquela parte que fica Embaixo da perua Onde vai perto do... Do negócio dos fuzil Eu perdi toda aquela fiação E não ligou o carro Não ligou mais nada Tá ligado? Não ligou Não, e era engraçado Que foi a minha primeira perua Que ligava tudo Tá ligado? Que era a perua amarela Que eu comprei do alemão Ela funcionava tudo É que nem a bike Que eu comprei hoje Tá ligado? Eu comprei ontem Que eu tava falando Pro Jamal Falei, mano Essa é a primeira bike Que eu tenho Que funciona tudo Tipo assim Ela troca de marcha certinho Ela freia de verdade Tá ligado? Se eu freio Ela freia Se eu acelerar Ela não fica... A roda tá alinhada Porque normalmente Minhas bikes A roda tá assim É a primeira bike Que eu compro Que ela tá toda certinha Esses dias eu pedi A bike expressada Do Jamal Foi o Jamal Impressa a bike Pra ir na padaria rapidão Quando eu subi na bike Na metade do caminho Sabe aquela vontade De falar Mano, não É melhor eu ir a pé Mano, a roda Tava assim Assim Minhas bikes É tudo assim Foi, mano É melhor eu ir a pé Mano, eu perdi Aquela parte todinha Foi nessa Que eu fiquei assim Mano, o que que aconteceu? Aí eu conversando Com o Isaac O Isaac falou pra mim Ele falou Mano, você é burro, mano A porra do carro É terra, cara É a lata do carro Eu falei Mano, o que que é isso? A lata do carro é terra? Ele falou Negão O carro inteiro É o negativo A lata do carro Toda é o negativo Se você pegar o positivo Da bateria Você bate em qualquer canto Da lata Vai dar Vai dar curto Foi nessa que eu entendi Mano Ao mesmo tempo Eu tive uma aula Ali você entende Toda a elétrica do carro Só do cara te falar isso A lata do carro É o terra O resto dos fios É positivo Pum, você entendeu tudo Aí esse carro meu Ficou só A única coisa que tinha De elétrica Era o motor de arranque E o fio que ia Pro Pra bobina O resto Tudo apagou Porque eu não tive a manha De fazer a afiação Falando nisso Falando em carro O geninho comprou um carro Que liga assim Que liga desse jeito? No botão? No botão Ele meteu o maior malo Mas é da hora É da hora Quando eu acertei fazer Quando eu acertei fazer Foi muito louco Tentei Lógico Que eu não desisto Eu queria entender O que eu fiz de errado Tá ligado? Pra quem viu meu Instagram Meu Instagram no final de semana Já viu o carro De um parceiro meu Comprou O parceiro meu É o Juninho A Santa Fé A Santa Fé Aí o Juninho comprou Uma Santa Fé Aí ele encostou lá em casa Ele falou Não, esse sábado Nós vamos ficar juntos Pra nós dar um pião De Santa Fé Aí foi mesmo Ele encostou sábado O sedão E ficou a tarde inteira Juntou lá dando um pião Aí ele falou Ele falou Quer dirigir? Mano, eu não gosto De dirigir o carro Dos outros, Juninho Mas o seu Tipo assim Se eu dirijo o carro Dos outros Não é porque eu dirijo Porque caralho Eu tô dentro de um carro Não, eu dirijo Porque eu vou ter que ir Pra algum lugar E a pessoa não quer dirigir E falou pra eu dirigir Mas o carro dele, mano Foi o primeiro Acho que foi um dos O carro dele é de meter Uma mala com o carro dos outros Foi um dos primeiros carros Que eu falei, mano Essa eu vou gozar Nos anos 80 A gente tinha essa frase Gozar com o pau dos outros Essa eu vou gozar Com o pau dos outros Gozar com o pau dos outros Essa vai ser uma Bem batida, tá ligado? Uma bem batida Aí eu entrei Ele entrou aqui do lado Ele falou Que ele ia deixar eu sozinho ainda Quando você tá com habilitação Soa melhor, tá ligado? Soa melhor As pessoas confiam em você Você é um merda dirigindo Mas você tem habilitação, né? Você tem habilitação, né? Então o senhor Tipo assim O senhor vai entrar no carro dele E vai falar Pô, negão Vou ficar do seu lado É mais que você não tem habilitação, né? Aí por mês eu entrei Ele falou Ele falou Você vai passar a chave O controle da chave É tipo o controle de prédio O dele é assim, né? Você passa o controle de prédio Aqui do lado, certo? Aí quando você vê que apitou Tipo assim Ele vai passando assim Do nada o bagulho Faz pipi Que eu acho que tem que passar certo Tira o bagulho Aí liga o painel Ele, mano Ligou o painel Ou no P Ou no N Você liga o carro Nunca liga no D Ou em qualquer outra letra Sempre no P ou no N Aí firmei O painel pula? Não, o pé Não sei, mano Mas ele falou Eu não queria usar o câmbio Que é automático, né, mano? Vai que dá merda Vai que dá merda Ele falou Não sei se é verídico Mas ele falou Aí tava no N até Ele falou Mano, pé no freio Porque senão não liga Carro automático só liga no pé no freio Eu falei Juninho, eu já sei, mano Eu também já sabia disso Ele falou Então vai lá Aí firmei Eu falei Só me explica Como que faz aquele barulhinho lá Que ele tem um escapamento esportivo Ele aperta o botão Barulho e troca Ele falou Ó, você vem no outro controle E aperta o raio Aí firmeza Pode ir lá, Juninho Já volta Aí entrei no carro Quando entrei no carro Passei o controlinho O carro ligou Apertei o freio O bagulho Ligou tipo Barulhinho suave, né Eu falei Mano, não vou com esse barulho Vamos pensar que é um nerd, né Liguei o bagulho O bagulho Falei, cara O que será que acontece lá dentro, né, mano? Não sei, pai O que será que acontece? Pai, é uma transformação Tem tipo Quando vê assim Uma placa que desce Sobe, né Sem a placa Com a placa barulho Sem a placa Não, eu te confesso Que eu sempre gostei De carro silencioso Mas pra ter o que você Pode ter a opção de ligar Pô, o bagulho É emocionante, velho Aí você liga Joguei o D Só de você soltar o freio Você já sai Aí nós tava na Paulistinha até Aí eu fui da Paulistinha Deu um olhando o Sedeq Depois foi na casa Esse não tem embreagem, né? Não, é só acelerar O automático é só acelerar Não, dá uma vontade De você ter carro automático Porque é da hora, velho Só freio acelera Só freio acelera Não troca por nada Só se você quiser correr Aí tem uns que você joga o S Que é tipo turbo Mas esse você só vai no P, velho Você vai daqui pra atirar dentes Só com uma... Sem passar marcha Você não mexe no câmbio Não mexe Caralho, eu sempre achei Que você mexia Não, não Quando você saiu Você jogou no D, perdão, né? Que é dirigir Você jogou no D Saiu do P pro D E já era A não ser que você for dar ré A não ser que você for dar ré Você joga no R Então, entre aspas Ele tem três marchas Seria morto, frente e trás Frente e ré Isso Caralho, mano Eu sempre achei que mesmo o automático Sem dar... Tem um que você mexe Mas é o semi-automático O semi-automático você mexe Que aí você troca as marchas É só pra ter a sensação também É É, só pra você não ficar desacostumado O cara compra aí Só pra não ficar desacostumado O semi dá pra você ficar trocando Mas aí, firmeza Aí, entrei Mano, você dá uma esticada Que é a V6 também, aquele carro O bagulho joga você pra trás Tá ligado, o bagulho? Aí todo mundo da rua fica tipo Caralho Caralho, a Maquilari A Maquilari chegando Você joga o braço pra fora, mano Aí depois você fala Não, agora eu vou jogar devagar Aí você liga o bluetooth E coloca a cara do crime, tá ligado? Um dia eu tiver um carrinho Eu nunca vou correr com ele A cara do crime Eu vou andar só devagar Não, esse só Eu quero só andar devagar com som alto Só é o legal correr Quando você tá com barulho Porque correr no silêncio Já percebi que não tem graça O que você vai correr no silêncio Se você é um cara passando Se eu correr no barulho Não correr muito Mas só de você dar uma esticada no barulho O barulho é tão alto Que tipo, geral da rua fica Mano, quem é esse cara, mano? Ele é o cara que apertou um botão E levantou a Apertou o raio Ele apertou um botão E aí tem um bagulho Tipo aqueles bagulho que tampa a placa Tá ligado? O bagulho só faz assim, ó Malandro O botão é isso Quando eu desliguei o barulho Quando eu desliguei o barulho E joguei um som Eu falei, mano O carro morreu Aí eu falei, mano Você falou que o carro morreu Você tem uma impressão que morre Você tem uma impressão que morre O cara que a gente tava vindo Do... Quando eu fui pra praia a última vez Eu paguei um cara pra me trazer de volta Eu não lembro se era esse carro Mas era um SUV também Teve uma hora que eu achei que Ou ele tava desligando Ou o carro morreu Não, teve um que a gente foi pro Monark Que ele desligava Foi, foi, foi Foi mesmo Tô confundindo Foi Que o do Monark Foi eu que falei pro Uber Porque teve uma hora que eu percebi Aí eu falei, tipo assim Mano, eu percebi Você tá desligando? Eu percebi na metade da viagem, mano É Aí eu... Ô senhor, pode te perguntar uma coisa? O seu carro desliga quando você para no farol? Ele não Ele desliga É um sensor de quando você ficar parado Ele liga e desliga Para economizar bateria Ou combustível Aí eu... Que doideira, né, mano? E pra ligar? Você só aperta o acelerador Ele fala Ô, chegou a hora É, porque ele falou assim Na verdade ele não desliga É como se ele ficasse num silencioso Isso Num modo silencioso É, num modo noturno Para economizar bateria Então não é que ele dá partida de novo O carro ainda tá ligado Mas ao mesmo tempo É como se ele tivesse desligado Não, acho que ele dá partida Você é muito doido Ele dá partida de novo Se eu não me engano, pai Ele dá partida de novo sozinho Só que a partida é silenciosa Ah, é? Ele dá partida Eu entendi que ele ficava tipo num silencioso Não, eu tenho certeza que ele dava partida de novo Ele falou Ele desliga para não ficar consumindo E depois dá partida de novo Cara, isso aí é foda Não, mas aí Quando eu andei nele assim, pai Que eu tava espaçoso Eu falei Cara, meu pai numa 10 ia ficar da hora Tipo assim Quanto é esse carro? Ah, mano, eu não sei Joga aí Santa Fé 2010 Que eu acho que é dele Santa Fé Que ele comprou pela tabela Antiguinho, hein Santa Fé 2010 Não, isso que eu falei pra ele A dele tava conservadasso por dentro A Vigione O que é nesse carro? Ele, mano Você acredita que é 2010, pai Ah, 36 conto, mano? Caralho Não, você coloca a tabela FIP Tabela FIP Quem é essa? 44 É, essa vai ser o preço Que você vai achar pra comprar Vai ser 44,5 44 pau Se achar 36 Às vezes vai tá rodadona Ou tem algum problema É, ou então já tá Mano, é só massa Só massa Não tem mais lata Não tem mais lata Mas aí agora você coloca Sei lá, mas Santa Fé 2016 ou 2017 Vai, que já é um carro Que já vai ter uma tecnologia maior 2016 Vai, 2016, coloca Nossa, 116 pau Entendeu? Ela dobrou Dobrou em mais um pouco, mano Caralho Aí pra você achar uma 2010 legal Você tem que pegar uma Que tá pouco rodada Que o cara é o único dono, né? O melhor carro de velho O melhor de todos é carro de velho Daquele tiozão Que só levava a família pra passear E o carro dele tem tipo 60 mil rodados 50 mil O que você acha? É que hoje é foda, mano Que você vai pegar Ó, que nem eu entrei no Uber Ontem eu tava contando pro Kaique Eu não sei que carro era Mas era um carro muito grande, mano Era um carro grande Que eu falei Eu falo pro Kaique assim Mano, quando o carro é grande Eu fico pensando Onde tá o cinto de segurança Porque parece que você tá muito solto Dentro do carro De tão grande que é o carro E eu falei pro Kaique assim Falei, mano Não sei quanto é Quanto deve ser um carro desse Mas deve ser muito caro, velho Mas imagina Ele tava conservadaço E você tá pegando De um cara que é Uber Ou seja Ele já rodou pra caralho Com aquele carro Mesmo o carro inteirão, mano Já rodou É, o carro já rodou pra caralho E o Guinho fala Mano, você vai pegar Olha a quilometragem Olha de quem você tá pegando Leva no mecânico Mas não dá pro cara mentir Na quilometragem? Então Por isso que ele falou Leva no mecânico O mecânico vai dizer É, o mecânico vai dizer Se você tiver um mecânico bala Ele vai falar Se o cara fez cabrito ou não Só por olhar Ele vai conseguir saber Se o cara fez cabrito ou não Olha tudo certinho O documento Vê se não tem passado Toda vez que eu penso Nesse bagulho do Velocímetro que fala Da quilometragem Eu lembro do filme Do Ferris Biller Curtindo a vida do idade Que no final Eles pegam o carro Do pai de um deles E no final do filme Ele bota o carro Num bagulho Pro carro ficar dando ré Porque ele acha Que se o carro der ré O cronômetro vai O cronômetro Não, sei lá O contador vai voltar Tá ligado? Só que o contador Não volta E pra acabar de fuder O carro tá lá Acelerando a milhão Aí não sei que merda Que ele faz lá no macaco Que o carro cai Nos quatro andares Assim de altura Esse filme é maravilhoso Mano, um dia Um dia vocês pegam Pra assistir esse filme É um filme dos anos 80 Muito atual Ele é muito foda Esse filme Sabe qual foi a emoção A mais engraçada? Estacionar o bagulho Parece que você tava Estacionando a perua Fala, mano Meu pai ia se dar bem Porque ele vai estacionar a perua Que é um carro alto É estacionar a perua É você estacionar a perua Com quatro portas É igualzinho Gente, deixa eu falar Pra vocês aí Da PECS Tá entregue Aí o serviço de entregas Mais rápido Daqui de São Paulo Eu quero pedir pra você Que por favor Vai lá no Instagram Da PECS Que é o arroba PECS tá entregue Segue os caras Vai lá no último Na última postagem deles Fala que você veio Pelo canal do Ne... Odômetro, pessoal Tô falando aqui, ó Fala que você veio Pelo canal do Negão Se você tiver aí Tem loja Tá afim aí De entregar as coisas Mais rápido aí Da sua empresa Arroba PECS tá entregue Certo A partir de 11,99 Entrega de tudo quanto é jeito E o barato dos caras É o seguinte É pegar e entregar No mesmo dia Os caras é monstrão Monstrão mesmo Atende São Paulo E grande São Paulo É isso aí, mano PECS tá entregue Ou se você estiver Uma hora aí, mano Eu não sei se tem na Netflix Em qual que tem Assiste Curtindo a Vida Doidada É um dos melhores filmes Já feitos até hoje, mano Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tamo junto É nóis Segue a PECS aí, rapaziada O link tá aqui No primeiro comentário A live vai encerrar agora Clica no primeiro comentário Clica no link E segue eles, mano Já corre lá E já segue os caras É nóis É nóis, pessoal